Fala galera, me chamo Rafael Motto aqui do Sala Ninja e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode criar um site EAD Um site de curso, um site de treinamento online, utilizando o WordPress Elementor e o Commerce, beleza galera? E esse site EAD aqui ficou bem bacana, tá? E eu vou mostrar alguns detalhes pra vocês agora Com ele você vai conseguir cadastrar cursos, seja seu ou de algum instrutor e vender esses cursos online De uma maneira simples e fácil, beleza? Vem aqui comigo que eu vou te mostrar um pouquinho dos detalhes desse design que a gente vai criar agora Ok? Você pode ver galera que o design é totalmente profissional, o site bem montado, tá? Aqui a listagem de cursos personalizadas, que eu vou mostrar pra vocês como que faz Independente se você tem 10 cursos, 100 cursos, enfim, você vai conseguir oferecer tudo nesse site e vender online, beleza? Aqui um pouquinho mais sobre o layout E quando a pessoa vem aqui na página de cursos, pra ver todos os cursos que tem Ela vai cair nessa página aqui, ó, onde vai ter esse filtro que eu vou mostrar pra vocês como faz Então, por exemplo, ah, só quero ver cursos relacionados a design gráfico A pessoa vai selecionar E vai aparecer os cursos de design gráfico pra ela Ah, eu quero mexer também com web design Vai mostrar aqui também, wordpress, o commerce, enfim E aí a pessoa pode clicar Sobre algum desses treinamentos aqui Ela clicando, ela cai nessa página, beleza? Onde a gente vai conseguir personalizar também, por exemplo, traduzir esses campos Que eu vou mostrar pra vocês E aqui vai ser um overview geral Mostrando todas as informações do curso Então, a grade, o instrutor, perguntas e respostas, beleza? Ó, tem todas as informações aqui pra vocês Vocês vão conseguir mexer e alterar da maneira que vocês quiserem E caso a pessoa goste desse treinamento aqui, por exemplo Ela vai ficar aqui aí em comprar, ok? Feito isso, ela vai cair nesse checkout Já entregado com o PayPal, tá? A pessoa faz o pagamento aqui e já libera o curso de forma automática Beleza, galera? A gente vai ter também página de contato com formulário profissional Endereço, enfim E aí, depois que o aluno comprar um treinamento, por exemplo Ele vai cair nessa tela, tá? Onde vai listar todos os modos e as aulas que ele vai ter E aqui você consegue colocar vídeo Consegue colocar texto Sei lá, consegue colocar talvez um PDF, enfim E o mais legal é que além de você conseguir colocar isso Você consegue fazer tipo um quiz, né? De perguntas e respostas E aí você dá uma pontuação pra ele no final Eu fiz aqui um de exemplo Aqui você vai conseguir fazer perguntas Então, por exemplo Quer um domínio, quer uma hospedagem A pessoa vai respondendo E conforme a pessoa vai respondendo No final vai gerar um resultado pra ela E você pode colocar, sei lá Se a pessoa acertar pelo menos 70% Ela é aprovada Se não, ela é reprovada E assim por diante, tá? E você consegue fazer um quiz desse Em todos os modos No final de cada módulo, no começo Enfim, de jeito que você achar melhor Beleza? Então nesse vídeo eu vou mostrar passo a passo Como você vai construir toda essa estrutura Todo esse site EAD completo aí Essa plataforma de cursos Seja pra você vender seus próprios cursos online Beleza? Dentro do seu próprio site Ou pra você oferecer esse serviço pra um cliente Tá, galera? Um site como esse aqui, ó Todo redondinho Você consegue cobrar aí 3, 4, 5 mil reais Beleza? Então fica até o final do vídeo Pra você aprender passo a passo Como você vai criar esse site aqui Beleza? Então você curte esse tipo de conteúdo E faz o seguinte Calma aí Rufem os tambores Já esmaga o dedão no like Se inscreve no canal E comenta aí embaixo Se você curte esse tipo de conteúdo E quais outros conteúdos Você quer ver aqui no canal Beleza? Inclusive Vou deixar aí embaixo na descrição O link dos meus dois treinamentos Então se quiser aprender mais Sobre o WordPress Elementor O e-commerce Criação de sites Criação de lojas virtuais De forma profissional Tudo passo a passo Com suporte especializado Pra tirar todas as suas dúvidas Acesse meus treinamentos Aí na descrição Vê qual treinamento Faz mais sentido pra você E vencer meu aluno Beleza? Mas vamos lá Vamos começar com o vídeo aqui Que você vai curtir bastante Então vamos lá, galera Seguinte Pra essa aula ficar mais fácil Pra vocês Eu separei ela em 4 passos Bem simples, tá? Assim como eu já faço Todos os vídeos aqui no canal Você fala Por que você separa Nesses 4 passos? Porque fica super simples E fica muito fácil De você poder acompanhar E seguir passo a passo Junto comigo, beleza? Então vamos lá Vamos iniciar pelo passo 1 E ao final do passo 4 O último passo O site EAD Vai tá completo E no ar, beleza? Já vai sair completinho Aqui pra você Passo 1, galera Primeiramente Pra gente ter o nosso site online A gente precisa de um domínio Hospedagem Você fala Eu não sei nem o que é domínio E não sei nem o que é hospedagem Fica tranquilo que eu vou te explicar Seguinte Domínio é o nome do site, tá? Então qualquer site Que você acessa aí na internet Você tem que digitar o nome De domínio dele No Google Ou no navegador Enfim Por exemplo Google.com YouTube Facebook Ou então até os links Os links aqui Os domínios dos meus Dos meus sites Sala Ninja Jet Ninja Pro Site Ninja Pro NinjaDosPlugins.com Ou .com.br Tá? Você pode selecionar .com .com.br Enfim Tudo isso são domínios Que é o nome do site Óbvio que você Tentar registrar Algum desses domínios aqui Não tem como, né? Você vai registrar Com o nome da sua marca O nome do seu negócio O nome do seu cliente Beleza? Depois que o domínio é registrado Uma vez Esse domínio pertence A pessoa, tá? Ninguém consegue registrar Enquanto ela estiver pagando Aquele domínio Beleza? Então Em resumo Domínio vai ser o nome Do seu site Aí você pode escolher O nome que você quiser, tá? E hospedagem É onde os arquivos Do site São armazenados Galera Tá vendo esse site aqui, ó? Você tá vendo que tem vários arquivos, né? Tem imagem Botões Textos Cores Enfim Os cursos Tudo que tá aqui, ó Ele tem que tá Dentro de uma hospedagem Armazenado em um local Pra que as pessoas Consigam ver Consigam acessar Esse é o trabalho Da hospedagem, tá? Ele serve pra armazenar Os arquivos Que a gente vai utilizar Seja texto Imagem Vídeos Botões Enfim Beleza? Isso daqui a gente paga A gente compra Pra poder ter O nosso site online, tá? Tanto o domínio Quanto a hospedagem O domínio, galera Você vai pagar Em torneio de 40 a 50 reais O ano Beleza? O domínio A gente paga por ano Já a hospedagem A gente paga por mês Em torno de uns 20, 30 reais Por mês, beleza? Já a hospedagem É mensal Porém Óbvio Você tá assistindo esse vídeo aqui Eu vou conseguir um desconto Pra você Então O domínio Em vez de você pagar ele por ano Você vai ganhar ele de forma gratuita Então Em vez de você pagar 40 reais Por ano Você vai ganhar ele um ano Gratuito, beleza? E a hospedagem Você vai pagar menos que 20 reais por mês Que eu consegui um desconto aí pra vocês Beleza? Então é o seguinte Você precisa de domínio e hospedagem O domínio você vai ganhar de forma grátis E a hospedagem você vai pagar um valor menor Que esse daqui Se você for parar pra analisar 20 reais por mês Pra você ter um site EAD completo E vender no curso online Durante o ano todo Cara Sei lá 2, 3 treinamentos que você vende E você vai pagar a hospedagem Então vale super a pena, beleza? E a hospedagem que eu recomendo pra vocês Galera É a Rochinger Você fala Rafael Por quê? Porque é o melhor custo-benefício do Brasil Tá? Eu te explico por quê Você vai ganhar o seu domínio De forma gratuita Fora isso Você vai ganhar o SSL O que é SSL? É esse cadeado aqui de segurança Que é bem importante Que você tem no seu site Principalmente no site EAD E fora que você vai ter integração com o Goldflare Vai ser o site mais seguro E mais rápido Beleza? Vou deixar o link na descrição pra vocês Tá, galera? Acesse o link Através do link da descrição Porque nele Já tem um desconto Bem bacana pra vocês Tá? Aqui você vai descer Pode deixar marcado Hospedagem de sites E aqui logo de cá Tem 3 planos Tá? A gente tem o plano Single Premium E Business Você fala Rafael Qual você recomenda iniciar? Eu recomendo o Premium Tá? Na minha opinião Ele é o melhor custo-benefício E por quê? Com ele a gente consegue Hospedar até 100 sites A gente tem 100 gigas De armazenamento SSD Um site EAD Que se a gente for colocar bastante material Para os alunos É interessante que a gente tenha Bastante espaço de armazenamento Enfim A gente vai ter e-mail gratuito SSL grátis Que é esse cadeado Que eu já comentei aqui com vocês O domínio gratuito também Tá no valor de R$45,99 Você vai ganhar ele grátis E uma série de outros benefícios E por que eu não recomendo O plano Single Porque ele só é para um site E ele tem menos espaço De armazenamento A gente também tem O plano Business Que ele tem mais espaço Só que para iniciar Galera Na minha opinião O plano Premium Já está mais que o suficiente Beleza? Feito isso Se você acessou o link Doze meses E assim sucessivamente Você fala Rafael Qual que você recomenda? Galera No mínimo Eu recomendo doze meses Por que? Porque o valor de um mês Olha como que ele sai caro Se você Sei lá Assinar uns cinco meses Desse plano aqui Ele já é o suficiente Para você pagar o plano anual Então na minha opinião Não vale nem a pena Beleza? E fora que o seguinte Quando você contrata doze meses Você tem doze meses Para poder rodar o seu projeto Na internet E fazer ele funcionar Aqui por mês Se você Ah sei lá Montou o site no mês E no outro Talvez você não tenha conseguido Resultar Você acaba desanimando Desistindo do seu projeto Então o ideal É que você pegue Pelo menos doze meses E fora que pegando doze meses Você já ganha aí O domínio gratuito Beleza? Caso você já tenha Um projeto aí Um pouquinho mais estruturado Você tem outros períodos também Como por exemplo Dois anos E quarenta e oito meses Beleza? E óbvio Quanto mais tempo Mais desconto Ele vai dando aqui para você Escolhe qual que faz sentido Tá? No mínimo doze meses E é o seguinte Depois de você escolher o plano A gente tem um cupom exclusivo Aqui do nosso canal Tá? Você vai vir aqui Ó Possui um cupom Desconto Clique aqui E digita Sala Ninja E você vai ganhar Sete por cento de desconto Então Além de você Assar o link da descrição Que já vai estar com desconto Você colocando esse cupom aqui Vai diminuir ainda mais O valor para vocês Beleza? Aqui você vai colocar O nome do seu domínio Então por exemplo Site EAD de teste Óbvio Você não vai colocar Esse nome aqui Né? Tô colocando Sala de teste Para vocês verem Beleza? Você vai escolher O.com ou .com.br Tá? Aí você clica em pesquisar E ele vai te mostrar Se esse domínio está disponível Ou não Nesse caso está disponível E aí você pode ver Que o valor deu zero reais No caso E a gente ganha de forma gratuita Beleza galera? Confere se está tudo certinho Inclusive o domínio Tá? Para você não registrar errado Se estiver tudo certinho Você clica nesse botão Pague agora Tá? E aí você pode criar O seu cadastro Ou colocar aqui Entrar Enfim Feito isso Você faz o pagamento Depois de você fazer O pagamento Eu recomendo você Acessar a sua conta Lá na Hostinger Eu vou mostrar passo a passo Tá? Então Define sua senha Cria o seu cadastro Tudo certinho Feito isso Você vai lá Fazer o login Beleza? Só para mostrar Para vocês galera Seguinte É Depois que você fizer O seu cadastro Ele vai te redirecionar Para cá E aí você escolhe Se você quer pagar Fui a cartão Pix, Paypal Eu recomendo Pagar o cartão de crédito Ou Pix Já aprova na hora E você continua vendo Essa aula aqui Junto comigo Beleza? Aí você escolhe Os dois Faz o pagamento E feito isso Você vai estar Ao seu painel da Hostinger E eu vou mostrar agora Como faz Beleza? Esse é o seu painel da Hostinger Então Só você sai aqui O site deles E vem aqui Entrar E você faz o login Para aquele e-mail E sem Que você está utilizando Tá? Você criou agora Na hora de comprar Feito isso Você vai cair nessa tela No meu Não vai aparecer Para configurar Para a primeira vez Porque eu já tenho Configurado aqui Alguns dominos Que eu vou criando Aqui para vocês De teste Mas eu vou mostrar Mas eu vou mostrar aqui Eu tenho as imagens Eu vou mostrar para vocês Como que ficaria Beleza? Você vai acessar E vai aparecer para você Um botão amarelo Escrito configurar Você clica sobre ele Ele vai te redirecionar Para essa tela Só que vai começar E aí você vai escolher Para onde você está Criando site Para quem você está Criando site Para você mesmo Cliente Mas aqui é só uma pesquisa Interna deles Caso você queira Você pode clicar Nesse botão aqui Pular E aí ele vai vir Para essa tela Você fala Rafael A gente já vai instalar Wordpress agora? Não Você pode vir aqui Pular e começar No site do zero Feito isso Você vai escolher O nome de domínio Que você contratou Clique em selecionar Seleciona aqui O país A região Insira os seus dados De contato Feito isso Ele vai finalizar A configuração Para você Você pode manter aqui A localização padrão Que ele já puxa E clique em finalizar A configuração Beleza? Feito isso Ele vai iniciar A configuração E é só aguardar Depois que tiver tudo Configurado Ele pede Para menos uns 3 minutos Então é só você aguardar Depois que tiver tudo Configurado Você vai poder vir aqui E clicar em gerenciar Uma coisa importante Só para a gente ver aqui A gente já contratou O domínio e a hospedagem Então o passo 1 Já foi concluído Certo? Vamos agora O passo 2 Que a gente vai instalar A Wordpress Então já assistamos A hospedagem Vamos agora Instalar a Wordpress Você fala Rafael Por que você vai utilizar A Wordpress? Porque ele é excelente Tanto para a gente Queira o nosso site O nosso aula virtual Nossa long page Inclusive o nosso site EAD também Através dele A gente consegue Integrar plugins Enfim Basicamente a Wordpress É um CMS Que nos permite Criar tudo isso Por isso que ele é muito bom E vale super a pena Você dominar ele Mas vamos instalar Porque é bem simples Você pode vir aqui Em gerenciar Ok? Aqui ele é o seu cpanel Aqui vai ter todas as informações Que você precisa Referente a sua hospedagem Rafael Eu quero criar um e-mail Conta de e-mail Quero criar um subdomínio Subdomínio Enfim Beleza? Você vai ter tudo aqui Inclusive o auto-instalador O auto-instalador Para a gente poder instalar O Wordpress Então vamos ver aqui Auto-instalador Beleza? Depois você pode vir aqui E mexer em outras coisas Caso você queira Se tiver interesse Eu posso gravar um vídeo Mostrando um pouquinho mais Sobre essas funcionalidades Tá bom? Vou clicar em auto-instalador Veja que eu já tenho aqui Alguns Wordpress instalados Que eu vou criando aqui de teste Para a gente poder trabalhar junto Tá? Aqui Você pode selecionar O Wordpress O Comis Enfim Vamos selecionar o Wordpress Clica em selecionar E aqui eu vou selecionar O domínio que eu vou utilizar Eu já criei esse subdomínio Aqui para essa aula Que é o EAD01 Então eu vou selecionar ele Tá bom? Aqui vai ser O meu nome de usuário Esse nome de usuário Vai ser responsável Por você fazer o login Para você acessar O seu Wordpress Acessar o painel administrativo Do Wordpress Para poder criar o site Então Coloca um nome de usuário Que você vai lembrar depois Tá bom? Aqui vai ser a sua senha De administrador Vou digitar minha senha Aqui o e-mail Do administrador Vou manter esse mesmo E aqui o título do site É o KSAT-EAD O idioma Eu recomendo você mexer aqui E colocar português Do Brasil Ou se tiver em Portugal Ou em outro país Você pode colocar português De Portugal também, tá? Eles tem algumas pequenas diferenças Como eu já estou mais habituado Eu vou selecionar o português do Brasil Beleza? Feito isso, galera Não precisa mexer mais em nada, tá? Aqui é super simples Você vai ficar nesse botão roxo Ficar em instalar Beleza? E aí é só aguardar alguns minutos Perfeito Já instalamos o nosso WordPress Ele já é redirecionante Para essa tela E aí, galera Se você contratou agora Domínio Asperagens Eu recomendo que você aguarde alguns minutos Para poder estar Seu WordPress, tá? Quando a gente registra Um domínio Tem toda a questão De propagação de DNS Você fala Rafael, não sei o que é isso Pode ficar tranquilo Aqui na Hostinger Eles já fazem tudo isso Para você, tá? Então é só você aguardar Alguns minutinhos Caso você acesse seu site Não tiver aparecendo nada É só você aguardar Se ficar com dúvida Ou demorou demais Vem aqui, ó Nesse botão, tá vendo? Nesse botão roxinho Entre em contato com o suporte deles Que eles resolvem para você Beleza? E é o seguinte, galera A gente tem aqui Esse painel de controle Onde a gente clicando Nesse botão roxo A gente já vai lá para o WordPress Para editar o nosso site Tá? Ou então Uma coisa que eu recomendo Para você É você instalar o seu certificado SSL Tá? Você clica aqui, ó E você vai fazer a A ativação Você fala Rafael, você falou que é gratuito Por que está cobrando? É porque nessa minha hospedagem Eu já instalei um SSL Tá? Você ganha um gratuito Então o meu vai cobrar mesmo Mas no seu Vai aparecer grátis É só você clicar No botão roxinho Que vai aparecer para você Ele já vai fazer a instalação Beleza? Feito isso A instalação do seu SSL Você aguarda mais ou menos 24 horas Para ele fazer toda a instalação certinha Depois disso O que eu recomendo que você faça? Que você abra o seu site Dessa forma HTTPS Beleza? S de Security Então tem que abrir com um S Esse S É o cadeado SSL, tá? Dois pontos Barra a barra O nome do seu domínio .com.br Enfim, o jeito que você escolheu Se ele abrir Com o cadeadinho de segurança É porque foi instalado certinho Aí você pode voltar aqui Depois Depois de umas 24 horas Até menos, tá? Só faz essa verificação antes Para não dar problema Verifica se está no cadeadinho Se abrir você vem aqui Em forçar HTTPS Que aí vai funcionar Bacaninha no seu site Beleza, galera? Aqui O restante Não precisa mexer mais Essa é a porta Editar site Ou então você mesmo Vai conseguir acessar de outra forma Vou mostrar as duas para vocês, tá? Ele já carregou aqui para a gente Eu venho aqui Voltar o dashboard Rafael, eu não entendi nada Calma Vou voltar aqui Eu vim aqui Cliquei editar site Ele veio para essa tela Aqui é o nosso painel administrativo Do WordPress É onde a gente vai poder trabalhar Você fala Rafael, para eu poder ir a essa Nordpress Eu tenho que sempre vir aqui Essa? Não É só você digitar aqui É o nome do seu domínio Né? .com.com.br Enfim Barra WP Hifem Admin Tá? Você faz isso Beleza E o que vai acontecer? Você vai ir para a tela de login do WordPress Aí esse login que você Utilizou na hora de Instalar Né? O nome de usuário e senha Você utiliza para fazer o login Tá bom? Então Sempre quando você for fazer o login Você pode ir direto pelo painel Lá da Hostker Ou Digitar Aí no seu navegador O nome do seu domínio .com.com.br Barra Da OPEF Admin Do jeito que você contratou Beleza? Perfeito Acessamos aqui o nosso painel administrativo Do WordPress Veja que ele vem aqui com uma série de configurações O que eu vou fazer, galera? Vou vir aqui Em Posts Tá? Vou excluir esse post Até mesmo para a gente deixar o nosso WordPress mais leve Tá? Volto aqui em Lixo E Excluir permanentemente Beleza? Vou vir aqui em Páginas Essas páginas já vem para o padrão do WordPress também Então seleciono e vou excluir Vou vir para a lixar e aplicar Vem aqui em Lixo Seleciono E excluir permanentemente Beleza? Aqui a gente tem a aparência E a gente pode mexer nos temas Por enquanto eu vou pular essa parte Vou vir aqui em Plugins Plugins instalados A instalação do WordPress aqui na Rocha Ele vem uma série de plugins aí para vocês, tá? São plugins muito bons Porém agora eu não vou utilizar Então eu vou selecionar Vou desativar todos E tudo que eu não estou utilizando eu excluo Ok? Caso eu precise depois eu venho aqui e instalo novamente Eu vou excluir tudo Perfeito A gente pode vir em Configuração em geral E aqui você consegue mexer no título do seu site E também a descrição Aqui você pode, sei lá Os melhores cursos do Brasil, por exemplo, tá? Perfeito Vou descer aqui Semana começa domingo Fuso horário São Paulo Certinho Salvar alterações Links permanentes Isso aqui é bem importante, tá galera? Sempre seleciona o nome do post Vou repetir Sempre seleciona o nome do post Tem muita gente que acaba ignorando essas configurações gerais Porque acha que é besteira Aí depois o site dá um problema E acaba não sabendo como resolve Simplesmente porque pulou esse passo Então seleciona o nome do post, beleza? Clique em salvar alterações Perfeito Fizemos aí nossas configurações gerais Então vamos ver aqui, ó Instalamos o WordPress As configurações gerais, tudo certinho Vamos agora ao passo 3 Tá vendo como fica mais fácil você ir acompanhando junto comigo Quando eu ensino dessa forma? Inclusive os meus treinamentos Eu ensino desse jeito aqui De forma ainda mais detalhada, beleza? Acesse os links da descrição E dá uma olhadinha aí Você vai curtir bastante Vamos agora ao passo 3 Mas antes, galera Você tá curtindo esse vídeo? Já faz o seguinte É esmalo de dar um like Se inscreve no canal, beleza? Isso aí é bem importante Pra eu continuar gravando novos vídeos aí pra vocês Primeiro passo Vamos instalar o tema E o tema que eu vou utilizar É o tema cadência E por quê? É um tema que eu já utilizei aqui Várias vezes no canal O pessoal curtiu bastante E é um tema muito bom Porque ele é leve E ele nos permite importar alguns templates Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Como que funciona e como que instala Vem aqui em aparência Vamos vir aqui em temas Por padrão O próprio WordPress Vem esses 3 temas instalados Eu não recomendo utilizar nenhum deles Então eu vou vir aqui Adicionar novo E vou pesquisar por cadência Ele é um tema muito bom mesmo, tá galera? Ó, ele tá aqui Vou cair em instalar Depois você clica em instalar Ele é bem rápido Alguns segundos E depois eu vou cair em ativar Pra gente poder utilizar ele Pronto Ele já foi ativo Só que é o seguinte Tá vendo que tem esses outros 3 temas aqui A gente não vai utilizar Então Vamos tirar ele do nosso site Pra deixar o nosso site mais leve Então seleciono Excluir Ok Seleciono Excluir Ok Seleciono Excluir Ok Perfeito Agora eu venho aqui Install Cadência Starter Templates O que a gente vai fazer? Vamos importar um template completo Pra gente, tá? Porém, galera A gente vai importar o template Só que eu vou te ensinar A editar ele todo, tá? Se você quiser Você pode criar o site do zero também O template é só pra facilitar Ok? Ó, ele vai perguntar Qual é o builder Ou seja, o construtor Que você tá utilizando No nosso caso A gente vai utilizar o Elementor E aí você vai ver Que ele tem aqui Vários e vários templates Pré-prontos Pra gente poder utilizar Ok? Ó Tem template aqui De imobiliária Agência web Ó De delivery Esse aqui Esse tempos Que tá bem bacana Bem bonito A gente tem esse outro De cursos online Esse aqui De loja virtual Que é muito bom Esse tempos Que é muito bom Enfim Vamos pular, Rafael Eu curti esse tema aqui Você seleciona ele E você consegue ver Um pouquinho mais de detalhes Sobre esse tema Tá vendo? Ó que interessante Como que ele é bem montado O design Bem feito Se você curtir Você vem aqui Import options Full site Vou voltar Porque o que a gente vai utilizar Vai ser esse daqui Vou selecionar Logo de cara De cara galera Você consegue personalizar A paleta de cores Que você vai utilizar Como é um site de curso Eu vou utilizar Essa paleta azul Porque o azul Passa confiabilidade Pro usuário Até mesmo Confiabilidade Pra ele comprar Os treinamentos aqui E por saber que os treinamentos Que eu vou vender São bons Então eu vou utilizar o azul Porém você pode utilizar A paleta que você achar melhor Inclusive eu tentei A paleta dark aqui Que o fundo é escuro Mas nesse caso Vou selecionar esse Vou vir aqui Import options Full site Beleza? Aqui em import detalhes Você pode manter Advanced settings Deixa essas duas opções Marcadas Se não vai dar problema E você vem aqui Skype Start import E é só você aguardar Alguns minutinhos Tá bom? Assim que a gente terminar A importação Eu volto com vocês Pronto O nosso site foi importado Você pode clicar aqui Finish Ver o site Beleza? Ele vem dessa forma Eu vou mostrar passo a passo Como você modifica Você fala Eu quero criar do zero Você pode criar também Beleza? Aqui no meu canal do YouTube Você vai ter vários vídeos Sobre o elemento Pra você criar do zero Mas A gente utilizar um template prep pronto Fica muito mais rápido Do processo Ok? Mas fica tranquilo aí Que depende da forma Que você quer criar Você vai conseguir Ele vem dessa forma Vem muitos blocos A gente vai dar uma diminuída Estilizar tudo Isso daqui Enfim Então galera Já importamos o template Vamos também Vamos instalar os plugins Com esse template aqui Já vem com alguns plugins Instalados Mas vamos instalar também O LearnPress Que vai ser através dele Que a gente vai montar Todo o sistema EAD Então vou vir aqui Painel Vamos vir aqui em plugins E adicionar novo Veja conforme a gente vai instalando plugins E pode acabar dando essas mensagens aqui Você pode vir aqui Minimizando Minimizando Enfim Pra deixar mais fácil De você ir trabalhando aqui No painel Beleza? Plugins Adicionar novo LearnPress Ó Esse plugin aqui Vou cá instalar agora Você pode ver que é um plugin Que tem mais de 100 mil Instalações ativas Então É um plugin bom Que funciona bem, tá? E vou cá e ativar Feito isso Ele vai dar aqui Algum mensagem Pra gente Você pode começar Essa pré-configuração Deles aqui Ó Vamos começar Vem aqui em Run Ele pergunta as páginas Que a gente quer Pode manter esse padrão Que vem aqui mesmo, tá? Depois a gente vai conseguir mexer Traduzir, enfim Continue Aqui ele pergunta Qual o seu e-mail do Paypal Então você coloca O seu e-mail aqui certinho Pra você poder receber Os pagamentos do Paypal Aqui ele pergunta a moeda Eu vou selecionar Brazilian Real Cadê? Aqui, ó Brazilian Real Vai continuar E pronto Ele pergunta Se você quer instalar Um curso de demonstração Eu recomendo que sim Então Eu vim aqui, ó Pronto Instalei um curso de demonstração Com quem envio Ó Já veio pra cá Nosso curso de demonstração Com as lições Enfim Com tudo preenchido Tá? O legal de a gente ter Essa demonstração aqui Se ficar em dúvida Na hora de cadastrar O treinamento Você consegue ver Por aqui Como que foi feito O cadastro desse Aí facilita pra você Tá? Vou voltar aqui No meu painel Do WordPress Beleza Instalamos o tema Instalamos aí O plugin Vou minimizar E vamos vir Passo 4 Que vamos fazer Algumas configurações Gerais No LearnPress Então Vem aqui Deixa eu minimizar Aqui, galera Conforme você for Vendendo treinamentos Ele vai mostrando O valor que você Vendeu aqui Tá bom? Vamos vir aqui LearnPress Settings Significa configurações E vamos aí Mexer um pouquinho Tá? Aqui são as páginas Padrão que já vem Não recomendo mexer Quando o usuário Fizer o logout Ou seja Sair da conta dele Você quer redirecionar Ele pra onde? Eu gosto de redirecionar Ele pra home Então Vou manter aqui a home A moeda Brasilian Current position Left Pode manter Decimal É o vírgula E aqui é o ponto Ok? É o padrão Que a gente utiliza No Brasil Você quer Que instrutores Possam se registrar No seu site Pra oferecer cursos Se sim Você marca essa opção Tá? Feito isso Clique salvar alterações Vem aqui Cursos Pra você Tá galera Eu vou traduzir Isso daqui Tá? Então Botão direito Traduzir português Tá aqui Cursos criados Por instrutores Estarão com revisão Pendente primeiro Eu recomendo que sim E por quê? Sei lá Vai que alguém Encadastra um curso ruim Ou que tenha Poucas informações É interessante Que tenha algum Administrador aqui No site Pra olhar Esse treinamento Então Recomendo você Manter essa opção Aqui marcada Esse aqui também Recomendo deixar Marcado Assim que aluno Fizer a compra Ele já inicia O curso Esse aqui Pode manter Miniatura Eu gosto de deixar 500 por 500 Beleza? Aqui Vou deixar Assim Que vai ficar melhor E aqui Eu vou deixar Estar curso Para a gente Poder traduzir E aqui Você pode traduzir Também Vou deixar Lições Eu não recomendo Você ditar Assim Lições Porque Para slug Não funciona Então tem que ser Assim Sem caracteres Especiais Categoria Curso E curso tag Ok? Salvar Configurações Perfeito Vou voltar Vou voltar Aqui em profile Isso aqui É bem importante Presta bastante Atenção Nisso daqui Beleza? Vou traduzir português Para você me acompanhar De maneira melhor Você quer que usou Habilitar um formulário De login Se a pessoa Não estiver conectado Sim Porque se não Como que ela vai fazer O login Para poder acessar Os treinamentos Então marca Habilitar o formulário De registro Sim também Se o usuário Ele não tem registro E quer se registrar Você permite isso aqui também Beleza? Aqui Você pode traduzir Mais uma vez Cursos Pedidos Detalhes Hifem Pedido Configura Coins Informa Coins Básicas Sem caracteres Especiais Beleza? Trocar Senha E privacidade Salvar Configurações Payments Depois a gente volta Aqui que eu vou Explicar um pouquinho Mais para vocês Mas por enquanto Vamos pular essa parte Aqui em e-mails Novo pedido Novo usuário Enfim Você consegue Personizar cada um Desses e-mails Aqui Qual vai ser o e-mail Do administrador? Eu recomendo você Que no e-mail profissional Lá na Rocha Você tem essa opção O que seria Um e-mail profissional Rafael? Seria por exemplo Você tem aqui Um contato.site.ead.com Por exemplo Ok? E um e-mail profissional Com o nome da marca O nome do seu site Você consegue Ter esse aqui Lá na Rocha Tá? A título de aula De teste Eu vou deixar Esse meu e-mail Padrão aqui Tá bom? Os e-mails Você consegue Vem aqui Manage Configurações E personalizar Cada um deles Traduzir Colocar novos campos Enfim Ó E você pode vir Traduzindo um por um Feito isso Você tem que salvar Configurações Tá galera? E por último A gente tem aqui O Advanced Onde você consegue Mexer nas cores Tá? Inclusive Caso você queira Trabalhar com O editor Gutenberg Você consegue Ativar ele aqui Pra essas páginas Caso você queira Feito isso Tem que salvar Configurações Basicamente Essas são as Configurações Gerais Tá? Depois eu recomendo Você vem aqui Explorar um pouquinho mais Mas só com isso Que a gente já fez A gente já consegue Trabalhar Perfeito Configurações Gerais Ok Vamos agora Cadastrar os cursos E as categorias Beleza? Então vou voltar aqui Vou vir em Cursos Beleza? Já carregou aqui Pra gente Então Veja que a gente tem Essas três abinhas Aqui tá? Cursos Categorias E tags O que eu recomendo Que você faça primeiro? Vem aqui em Categorias Se falar O meu não tá aparecendo Lá no final Do Google Que a gente instalou O plugin A gente importou Um curso de demonstração Ele veio pra cá Esse curso aqui Se eu não me engano Se eu não me engano Você vindo aqui Em Tools Você consegue Puxar Um outro Treinamento De teste Beleza? Mas vamos voltar aqui Em Cursos Vim aqui em Categorias E vamos adicionar As categorias Eu vou trabalhar Nessa Nessa Site E até aqui Webdesign Que é o que eu ensino Aqui no meu canal Do YouTube Elementor, Wordpress As questões de sites Enfim Tudo que eu ensinei Pra vocês Vou trabalhar Trafego pago Que foi As imagens Que eu já peguei Inclusive galera Todas essas imagens Aqui ó Vão estar disponíveis Pra download Pra vocês Tá bom? Rafael Como que eu faço Pra baixar? É só você Acessar nosso grupo Do Telegram O link vai estar Na descrição Você acessando lá Você vai ter Acesso a essas imagens Aqui Recomendo que você Faça o download Pra você seguir Passo a passo Junto comigo Tá bom? E o próximo Vai ser Design Gráfico Vou ficar aqui Aderendo o curso Perfeito Nosso curso Aqui As nossas categorias Foram adicionadas Você poderia adicionar Mais caso você queira Tá bom? Mas atitudial Pra esse Esse vídeo Aqui não ficar Muito grande Eu vou adicionar Esses três Volto aqui Em Cursos Eu vou mostrar Como você edita Esse e também Como você cadastra O novo Vamos cadastrar O novo Pra vocês verem Como que funciona Vem aqui Add new Ele vai carregar Aqui pra gente E aqui você Preenche Tá galera? Deixa eu começar Aqui pela ordem Curso de Adobe Illustrator Curso de Adobe Illustrator Beleza? Aqui Vai ser A descrição Desse treinamento Tá? Então Você pode colocar Uma descrição Bem bacana Eu vou mostrar Pra vocês Como que coloca Aqui você consegue Preencher Algumas informações Vou pegar Um título Desse de teste Pra colocar Onde que eu pego Isso? Tem esse site Chamada aqui Lorem Y Tá? É só você Estar no Google E tem esses textos De teste Que você poder trabalhar Aqui Eu vou mostrar Vão ser A grade Do curso O que é isso? A gente vai colocar Os modos Módulo 1 E as aulas Dentro desse modo Módulo 2 E assim sucessivamente Então, eu clico aqui em cima e digito módulo 1 e dou um Enter. Ele criou um módulo para mim. Agora, dentro do módulo, a gente vai colocar as aulas. Então, a gente consegue colocar dois tipos de aulas diferentes, tá? Tanto uma lição, que é uma aula padrão, quanto um Kiss, ok? Eu vou mostrar as duas opções aí para vocês, beleza? Então, primeira lição. Aula 1. Então, você poderia colocar instalando o Adobe, ou então, por exemplo, configurando o Illustrator, enfim. Aqui você coloca o nome da aula e o que vai ter dentro dela, tá? Dá um Enter e a aula foi criada. Agora, como que eu edito essa aula? Como que eu coloco um vídeo nela, uma descrição, um material complementar? Bem simples, tá? É só você ficar aqui, ó, nesse lápis. E ele vai vir para cá. Beleza? E aqui, galera, vai ser onde você vai colocar todas as informações dessa aula, tá bom? Se fala, Rafael, eu quero colocar um vídeo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui no meu canal do YouTube. Aqui eu vou pegar um vídeo meu, tá? E aí, o que você pode fazer? Subir o vídeo como não listado por seu canal do YouTube. Você cria um canal só para isso. Tá? E aí, vamos supor, pega esse vídeo aqui, ó. Copa o endereço do link. Vem aqui e cola. Pronto. Já temos aqui, ó, um vídeo. Ah, Rafael, eu quero adicionar uma descrição aqui também, abaixo desse vídeo. Então, coloca aqui também, ó. Por exemplo, ah, quero material complementar? Deixa eu pegar o link do meu canal. Material complementar. Cola o link, beleza? Ah, quero adicionar uma imagem. Vem aqui, ó, adicionar mídia. Você pode vir aqui na biblioteca, as imagens que já tem dentro do seu site. Ou você pode enviar um arquivo para cá. Deixa eu pegar essa imagem aqui de teste. Inserir na página. Pronto, ó. Já está aparecendo aqui também. Deixa eu clicar em atualizar. Vou abrir aqui em nova guia, ó. Botão direito. Abrir em nova guia. Deixa eu clicar aqui no link. Ó, ele não está permitindo eu ir para essa aula. Deixa eu voltar aqui em cursos. É porque ele está com um rascunho. Deixa eu ver aqui nele. Ele é um curso de design gráfico. Para você não se perder, tá, galera? Eu estou editando aqui a aula ainda, tá? Só para a gente poder ver como está ficando. Eu voltei aqui, ó, em cursos. Selecionei o curso de Adobe Illustrator. Eu vou selecionar aqui a categoria dele. Então, design gráfico. Vou clicar em publicar. Agora eu clico sobre o curso, ó. Como ele está gratuito, eu consigo iniciar ele já. Então, start now. Começar agora. Já está aqui, ó, a aula 1. Que o aluno vai ver, ó. Já aparece aqui. É o vídeo. Aparece aqui a foto que eu coloquei. O material complementar. Está vendo que está com pouco espaçamento? Você pode vir aqui e dar um Enter, ó. Beleza? Dar espaço, enfim. E aí você consegue ir colocando o que você quiser. Deixa eu tirar isso daqui. Eu vou tirar também. Inclusive, você consegue colocar uma lista de bullet points. Materiais complementares, enfim. Beleza? Essa foi a nossa aula 1. Inclusive, você consegue colocar o tempo de duração dela. Mas aqui, sei lá. Eu acho meio besteira. Mas você pode colocar, caso você queira. Beleza? Uma coisa que você pode ver também é isso aqui, ó. Os alunos podem visualizar o conteúdo dessa lição sem fazer o curso? Você fala, Rafael. Eu quero liberar duas aulas gratuitas para o pessoal ver como que funciona a metodologia de ensino. Você pode habilitar. Só que aí, no meu caso, eu não vou habilitar. Beleza? Mas caso você queira, você consegue. Tem essa opção aqui. Clica em atualizar. Perfeito. Vou voltar lá no curso. Vou botar aqui em editar. Ok. Já cadastramos o módulo 1, a aula 1. Vamos cadastrar agora a aula 2. Só para vocês pegarem como que funciona. Seleciona aqui o Lisson. Vou colocar aqui a aula 2. E eu poderia colocar, sei lá, configurações gerais, criando seu primeiro projeto, enfim. Dou um enter. E é o mesmo processo, tá, galera? Link, edit, item. Vou pegar um outro vídeo aqui. O pé é o endereço do link. Colo. Beleza? Atualizar. Perfeito. Volto aqui, ó. Dou um F5. Já tá lá. Aula 1, aula 2. Só que aí você fala, Rafael. Eu quero criar um quiz. Eu quero criar uma área de perguntas e respostas, né? Onde o aluno, se ele, sei lá, aceitar só uma determinada quantidade, de perguntas, ele vai ser reprovado ou aprovado. Bem simples, tá? Vamos vir aqui. Só que ao invés de a gente deixar esse marcado, a gente vai marcar esse. E aí vai ser aula 3. Teste final, por exemplo. Dou um enter. Eu vou selecionar aqui, ó. Edit item. E aqui é bem legal, galera. Pra gente trabalhar aqui o seguinte, ó. Você poder colocar uma descrição, tá? Nesse quiz aqui. Dessa prova, enfim. E aqui você tem as questões. Vem aqui, ó. Essa aqui vai ser a questão de o seguinte. O que é o Elemator? Por exemplo, tá? Aqui vai ser a pergunta. Você coloca a pergunta. E aqui ele pergunta qual é o tipo de pergunta que você quer. Verdadeira ou falso? Múltipla escolha? Somente uma escolha? Enfim, tem algumas opções. Deixa eu colocar aqui, ó. Uma escolha. Então, vou colocar aqui, ó. Algumas respostas. O que é o Elemator? É um consultor de páginas. Qual que é a resposta correta? Essa, né? Vou selecionar. Aqui é um consultor de páginas. Eu poderia colocar uma descrição sobre isso daqui. E aqui uma coisa importante. A pessoa acertando essa pergunta. Quantos pontos ela vai ter? Um, dois, dez, cinquenta. Aí você pode colocar, tá bom? Ou seja, perguntas mais difíceis pode ter pontos maiores. Perguntas mais fáceis, pontos menores, tá bom? E aí, eu criei a primeira pergunta. Vamos criar a segunda. O que é uma hospedagem? Adicionar o tipo. Posso selecionar isso aqui também. Ou então, verdadeiro ou falso. Vou selecionar aqui. Vou colocar. Onde os arquivos do site são armazenados? É um, uma loja. Estou colocando aqui somente de teste, tá galera? Essas perguntas são meio bobinhas aqui. Mas enfim. É um site, tá? Aqui você poderia colocar uma pontuação também. E aí você continua, beleza? Você continua. Ah, o que é uma... O que é um domínio? Vamos lá. Adicionar o tipo. Beleza. O primeiro. É o... Elementor. Tá errado. É o nome. Deu o site. É o... Enfim. Feito isso. Quando você terminar. É só você vir aqui, ó. Ficar em atualizar. E aí um outro detalhe que eu quero mostrar aqui pra vocês antes. É o seguinte, ó. Aqui, ó. Qual que é a duração dessa prova? Cinco minutos, dez minutos. Enfim. Você escolhe o tempo, tá? Pra pessoa passar. Pra pessoa... É... Ela ser aprovada. Ela precisa estar no mínimo quantas... É... Qual a porcentagem que ela precisa acertar. Oitenta por cento, cinquenta, sessenta por cento. Você consegue selecionar, tá? E aqui tem uma série de outras coisas. Por exemplo, ó. Vou mostrar pra vocês. Permitir que os alunos verifiquem suas respostas. Você pode permitir, né? Pra ele já ver se ele acertou ou errou. Ou então somente no final. O aluno vai ter a possibilidade de pular a pergunta. Isso aqui eu não recomendo, tá? Mas enfim, você consegue colocar... Aqui. Permitir que o aluno revise. Mostrar a resposta correta. E paginação. A cada uma pergunta, ele vai ter uma paginação pra próxima. Beleza? Tem que atualizar. Perfeito. Eu vou voltar aqui pro curso. Deixa eu dar um F5 só pra atualizar. A gente cadastrou. E aí a gente cadastrou o módulo 1 e algumas aulas dentro desse módulo. Rafael, eu quero acrescentar mais coisas. Vai fazendo um por um, tá, galera? Vai adicionar aqui as aulas. Ah, eu quero criar um novo módulo. Vem aqui, ó. Create a new section. E você cria o módulo 2. E assim sucessivamente, beleza? Essa parte tá ok. Aqui a descrição, ó. Acho que ele não somou a descrição que eu tinha colocado. Deixa eu pegar aqui de novo. Coloca aqui. Uma coisa, a gente tem esse resumo. Eu gosto de utilizar ele. Então, eu vou selecionar mais ou menos até aqui, ó. Vai ser um breve resumo do curso. Vou colocar aqui. Porque depois a gente vai puxar ele pra dentro da página. E eu vou mostrar pra vocês como puxa. Vou até diminuir um pouquinho mais, porque eu quero pouco texto. Até aqui, tá bom. Ok? Agora vamos nessa área. Aqui a gente vai conseguir selecionar preço e uma série de outras informações, tá? Botão direito pra traduzir. Qual que é a duração desse treinamento? Dez semanas? Um mês? Uma semana? Ou então, se for vitalício, você coloca zero. Você deixa vitalício. Se esse curso durar somente uma semana, depois de uma semana você quiser bloquear ele? Se sim, você marca essa opção. Como não se evitar, então, não faz sentido marcar ou não, tá? Bloquear o curso depois que o aluno terminar? Não. Eu quero que depois que ele terminar, ele consiga voltar pra assistir de novo. Permitir que o usuário se compre novamente após o curso for bloqueado? Se você tiver aqui um tempo de compra, né? Um tempo de duração do treinamento, você pode permitir que o mesmo usuário compre novamente depois que acabar esse período dele, tá? Qual que é o nível? Todos os níveis, principiante, intermediário. Alunos falsos matriculados. Isso aqui é pra aparecer lá que já tem mil alunos matriculados, beleza? Mas pode colocar zero mesmo. Ah, quantos alunos é permitido nesse treinamento? Se você falar, eu vou criar uma turma só de 100 alunos, então você coloca aqui 100. Ah, é imitado, então você coloca zero. Botão de terminar, beleza? Lista de destaque. Esse curso aqui vai ser um destaque? Se sim, você pode marcar. Mas aqui, tanto faz, tá, galera? Eu vou mostrar uma mensagem personalizada, então isso aqui a gente não vai utilizar muito, tá bom? Aqui é um depoimento. Que vai aparecer lá na página do produto. Então, eu vou pegar um texto de teste aqui. Vou copiar e vou colar. Venho aqui, atualizar, para a gente não perder nossas informações. E vamos continuar. A gente tem aqui o pricing. Que é o preço. Regular pricing. Vamos pro R$197. Só que se você fala, tá na Black Friday, eu tô colocando a promoção. Você pode colocar aqui a promoção, tá? Ele vai mostrar esse valor arriscado e vai mostrar o valor da oferta. Aqui, ó. Os alunos podem ver o conteúdo antes de fazer o login, fazer um teste. Se você for cobrar pelo treinamento ou não, né? Não faz sentido. Então, deixa marcada essa opção. Informações extras, requisitos, público-alvo, você consegue adicionar. Então, é interessante já ter o programa instalado, por exemplo. Ah. É necessário saber o básico de design. Enfim, você pode colocar isso daqui, tá? O aluno saber qual que é o requisito para fazer o treinamento. Aqui, o público-alvo. Todos que desejam aprender Illustrator. Características principais. Do zero ao avançado, por exemplo. Material didático para download. Esse tipo de coisa, tá? E aqui, FAC. São perguntas e respostas. Você pode colocar, ó. O curso tem garantia? Sim. Tem garantia de sete dias. E assim sucessivamente, tá, galera? Vou voltar aqui e clicar atualizar novamente. Só para a gente não perder essas informações, tá? Beleza. Aqui. Você pode permitir que o aluno faça a avaliação das aulas, tá? Caso você queira. E aqui é a nota de aprovação. Ah, tem que acertar pelo menos 80% ou 70%, enfim. E aqui o autor. Nesse caso, só tem o logado. Eu sou o autor desse treinamento. Feito isso, galera. Recomendo que você venha aqui, ó. Seleciona a categoria caso você não tenha selecionado. E venha aqui, ó. Imagem em destaque. Você seleciona. Deixa eu pegar essa imagem aqui. Vou arrastar para cá. Defini a imagem destacada. Vou cair em atualizar. Beleza. Se eu venha aqui, ó. Abrir nova guia para a gente poder ver o treinamento. Vou cair em continue porque eu já estou matriculado. Está aqui as aulas, conforme eu já mostrei para vocês. E aqui a pessoa consegue assistir normal, tá? Ó. Consegue assistir normal. Eu vou voltar aqui, ó. E aqui está aqui, ó. Overview. Ó. Módulo 1. Requerimentos. Ó. Aquelas informações que a gente colocou. Inclusive, daqui a pouco eu vou mostrar como se traduzir esses campos aqui, tá? E aí já vem, é... Não traduzido, mas tem como a gente traduzir, é bem tranquilo. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, beleza? Aqui o instrutor. Perguntas e respostas. Enfim, tudo certinho, beleza? Ó. O curso tem garantia? Sim, garantia de 7 dias. O que a gente tinha colocado, beleza? Então, dessa forma que a gente cadastra os cursos. Vamos só voltar aqui. Vem aqui nesse sample curso. Que é o curso que já veio cadastrado. Caso você queira digitar em cima... Deixa eu mexer aqui, ó. Vamos supor que chega... Isso é de cadastro curso de Adobe Photoshop. Eu copiei isso daqui, ó. Para eu vir aqui, a gente está meio slug. Do OK. Beleza? Colocar um texto de teste aqui. Deixa eu descer até o final. Ou então, eu clico aqui, ó. Só para minimizar. Colocar o meu resumo. OK. Aqui ele já vem com várias aulas cadastradas, tá? E aí você pode entrar e mexer em uma por uma. Ou então, criar do zero conforme eu mostrei para vocês, tá? Para mexer é o mesmo processo. Clica aqui. Ou, se quiser excluir, clica nesse botão. Aqui você vai ter a duração do treinamento. Tudo aquilo que eu já expliquei para vocês, tá? E o preço. Deixa eu alterar o preço. Colocar 297. Vou vir aqui. Desenhar em gráfico. Vou selecionar uma imagem de destaque. E vou arrastar para cá, Adobe Photoshop. Defender a imagem destacada. Vou clicar aqui em atualizar. Pronto, tá? Ó, se eu clicar aqui para a gente ver. Foi a mesma coisinha de ter cadastrado o outro, tá? Deixa eu voltar aqui. Perfeito, galera. Fizemos algumas configurações gerais aí no plugin. A gente cadastrou os cursos e as categorias. Vamos agora trabalhar o cabeçalho e o rodapé. E depois mexer no design das páginas. Então, vamos lá, galera. Mas antes, só para mostrar para vocês aqui. Já cresci todos os cursos, tá? Você fala, Rafael, como você cadastrou? Eu vim aqui em duplicate para ir cadastrando mais rápido. Aí eu só terei o título, preço e imagem, beleza? Você pode utilizar esse método ou ir cadastrando um por um também. Aí cadastrando todos os detalhes mais certinhos, tá bom? Mas vamos lá. A gente já cadastrou aí os cursos e as categorias. Vamos agora criar o cabeçalho. Mas antes, vamos traduzir as páginas. Então, vamos vir aqui em páginas. E é o seguinte, galera. Toma cuidado para não se confundir, tá? Ó. Vixe que a gente tem que ir várias páginas. Então, a gente tem a página de about, que é sobre. Então, eu já vou traduzir ela. Tem essa página aqui, ó. O cursos. Se eu clicar aqui em ver, você pode clicar com o botão direito, abrir nova guia. Essa é a página que mostra todos os cursos, tá? Essa página é padrão do LearnPress. Só que eu não vou utilizar ela. Eu vou utilizar essa outra página aqui, ó. Cursos list. Que já vem instalada, né? Que ela já vem com o template que a gente puxou do Cadence, beleza? Mas aí você pode utilizar essa página ou essa outra aqui que já puxa de forma automática os cursos, tá? Que é a página do LearnDash. Eu vou... Não deve ser não. Na verdade, é o LearnPress. Tô confundindo, né? O LearnPress que a gente tá utilizando. Beleza? Então, resumo. Essa é a página padrão deles. Ou essa página aqui, ó. Que a gente importou quando a gente importou aquele template do Cadence. Se falar, Rafael, você prefere? Eu vou utilizar essa porque é mais fácil pra gente poder mexer. Então, essa daqui. A título de aula eu vou deixar no site. Beleza? Mas eu não vou utilizar, não. Se quiser, você pode excluir. Seja um ins... Estrutor. Traduzir aqui. Checkout. Contato. Atualizar. Aqui. CourseList. Vai ser Cursos. Que é aquela página que eu já mostrei pra vocês. Que veio no tema. Aqui, Blog. Eu não vou utilizar. Pricing. Também não vou utilizar porque cada curso vai ter seu valor diferente. Então, exclui. Profile. Que vai ser o perfil do usuário. Quando ele comprar um treinamento, alguma coisa. Vai aparecer tudo aqui, ó. Os cursos que eu cadastrei e os cursos que eu estou matriculado. Então, essa a gente pode manter. Seja um instrutor. Já sou um instrutor nesse caso, né? Mas se a pessoa acessar o site, você pode colocar essa página no seu site também. Pra ela poder se cadastrar e ser um instrutor do site. Lembrando que você tem que clicar aqui no Learn for As. Nas configurações e habilitar pra pessoa poder se cadastrar. Conforme eu já mostrei pra vocês. Esse single page, eu vou excluir. Que a gente não vai utilizar. Então, exclui. Aqui, termos e condições. Deixa eu verificar essa página. Você pode utilizar também, tá, galera? Aí você vem aqui em editar. E o que você tem que fazer? Colocar aqui os termos e condições. Aí do seu site, né? Política de privacidade, esse tipo de coisa. Aqui você preenche, tá? Nesse caso, eu não vou fazer isso. Vou voltar. Eu vou escolher por enquanto. Perfeito. Essas são as páginas padrão do Learn for As. Mas a gente basicamente só vai utilizar esse profile e checkout. Ou seja, o instrutor também. Esse de todos os cursos, não. Perfeito. Traduzimos as páginas. Porém, a gente precisa traduzir no menu também. Então, aparência, menus. Ok? Isso aqui eu vou excluir. Price. A gente exclui a página, né? Por isso que não está aparecendo. Então, exclui. Exclui. Cursos. Eu vou puxar para cá, para a esquerda. Essa aqui eu vou excluir também. Então, é só ficar aqui, ó. E ele aparece remover. Você clica em cima, tá? Então, a gente vai ter aqui o home. Curso sobre contato. E aí, a gente pode colocar, depois também, uma parte para o usuário fazer login. Mas, por enquanto, vamos deixar dessa forma. Você fala, Félio, eu quero adicionar mais páginas aqui. Vem aqui em páginas, ver tudo. Vê qual página que você já tem criado. Então, por exemplo, lá. Seja um instrutor, eu quero que apareça no menu. Selecione, clica em adicionar no menu. Ele vem para cá. Se você quiser que seja um submenu no site, você pode colocar assim, ó. Beleza? Aqui são os posts. Links personalizados. Categorias. Lembrando que essas categorias aqui não são as categorias do curso, tá? São as categorias dos posts, do blog. As categorias do curso, você pode habilitar vindo aqui em opções de tela. E aqui, ó. Cursos, categorias. E vai aparecer, ó. Ah, eu quero colocar as categorias também. Aqui embaixo. Você pode selecionar e adicionar o menu. Beleza? Vou clicar em salvar menu. Perfeito? Esse nosso menu está criado. Se eu vir aqui no nosso painel, Vista Site, ó. Já está aqui, ó. O jeito que a gente colocou. Então, vamos editar o nosso cabeçalho e depois o nosso rodapé. Então, vamos vir aqui em personalizar. Perfeito? Carregou aqui para a gente, tá, galera? Aqui a gente tem aqui uma série de configurações do tema. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai tirar o cabeçalho, mas antes vamos mexer nas configurações do tema. Por quê? Porque isso aqui é bem importante, tá? Então, vamos mexer um pouquinho antes. Eu quero mostrar algumas coisas bem legais para vocês. Vocês vão curtir bastante. Que vai ajudar toda a criação do nosso site EAD. Então, vamos lá. Não pôr essa parte porque é bem legal. Beleza? Aqui em general, a gente tem as configurações gerais. Então, layout, sidebar, as cores que vai estar em todo o site. Botões, tipografia, enfim. Está tudo aqui, tá? Então, o que eu recomendo? Dá uma passada em cada um desses pontos e dá uma olhada. Então, vou passar um pouquinho com vocês aqui e explicar um pouquinho sobre cada coisa. Aqui em layout, a gente tem aqui, primeiramente, o widget. Você fala, Fel, não entendi nada. O widget é basicamente a largura da tela. Então, se eu aumentar isso daqui, o conteúdo do site vai aumentando ou diminuindo. Beleza? Vou deixar mais ou menos o padrão que já estava. É só selecionar e dar delete. Beleza? A gente consegue mexer aqui no espaçamento, tá? Vou voltar ao padrão. Vou voltar ao padrão aqui também. Na verdade, está um pouquinho menos, né? Deixa eu clicar em excluir. Perfeito. E aqui você consegue mexer nos espaçamentos, tá, galera? Aqui em sidebar, é caso você vai utilizar uma barra lateral, né? No blog ou alguma coisa do tipo. Aqui você consegue configurar. A gente não vai utilizar. Então, vamos tirar isso aqui, ó. Não precisa nem mexer. Powers. Aqui é a paleta de cores, tá? Que veio já de forma automática em todo o site. Você fala, Fel, eu quero mexer nessas cores. Você vai clicando aqui, ó. Em uma por uma e você vai ajustando. Beleza? Mas toma cuidado para acabar utilizando cores feias ou estranhas. Por enquanto, eu vou manter esse padrão porque essa paleta aqui eu curti bastante porque ela combina com o site EAD. Tem esse azul que passa credibilidade, confiança, enfim. Então, eu vou manter. Volto aqui. Buttons. Você pode mexer nos botões. Esse tipo de botão aqui eu já curti bastante, tá? Mas, caso você queira, você pode alterar. Você pode adicionar mais arredondamento, ó. Que é border radius. Deixar o botão redondo ou quadrado, caso você queira, tá? Simplesmente você pega essa barrinha, arrasta para a esquerda ou para a direita. Volto. Tipografia. Aqui a tipografia está sendo utilizada em todo o site, tá? Inclusive as cores das fontes. Você consegue ajustar tudo por aqui. Beleza? Eu vou deixar esse padrão. Mas, caso você queira ajustar, você pode ajustar ou por aqui ou um por um. Tag H1, Tag H2, assim sucessivamente, tá? Inclusive os breadcrumbs que ele tem, ó. Você pode vir aqui. Eu não vou querer esses breadcrumbs. Então, eu posto aqui fonte e sai zero. Aí, no caso, ele some. Vai publicar. Volto aqui. Scroll to top. Esse botãozinho aqui, tá vendo? Quando eu clico, ele me leva para o início do site. Você fala, Rafael, eu não quero. Desmarca. E ele vai sumir. Rafael, eu quero porque achei legal. Eu acho que facilita a navegação do meu usuário. E aí, você seleciona qual o ícone que você quer. Beleza? Se ele quer, vai ficar alinhado à esquerda, à direita, o tamanho do ícone. E também, você pode vir aqui em design e mexer nas cores dele. Página de erro 404, não vou mexer. Comentários também não. Breadcrumbs também não. Links sociais. Aqui, você já pode colocar os links das suas redes sociais, tá? Você tá aqui. Rafael, como que eu pego um link de uma rede social minha? Bem simples, tá, galera? Eu entrei aqui no meu Instagram, só pra mostrar pra vocês, tá? Inclusive, se você ainda não me segue, recomendo você me seguir. Tem um conteúdo bem bacana aqui nos stories e no feed também, tá, galera? Bem bacana, tá? Vou vir aqui. Inclusive, qualquer lançamento que eu for efetuando, você vindo aqui, você vai ter todas as informações de uma maneira mais prática, tá? Volto aqui, ó. Então, eu copio o link da minha rede social, volto. E aqui, você procura qual rede social que você quer. Dê um Ctrl F, ó, pra achar mais fácil, Instagram. E colo, tá bom? Volto aqui. Aí, você pode pegar Facebook, enfim. Volto aqui também. Então, já vou mexer aqui no header. Seleciono. Ó, veja que quando eu entro no header, ele me dá essa barra aqui, tá vendo? Aqui, a gente tem a logo. Então, ah, quero mexer na logo. Você clica aqui em cima, ou então clica aqui também, ó. Ele já abre a logotipo. No caso, já vem essa logozinha aí, na verdade, esse ícone padrão. Você fala, Rafael, eu quero trocar. Clica aqui, ó, mudar logo. E você pega e arrasta pra aquela novo arquivo, tá? E aí, seleciona, ele vai aparecer aqui. Veja que ele tá mostrando logo e título. Se você subir uma logotipo nova, provavelmente você não vai querer isso daqui. Então, o que você faz? Você muda só pra logo. Beleza? Uma coisa que eu reparei, galera, um erro de design é o seguinte, ó. Sempre que a gente mexeu, ele acabou colocando isso aqui tudo, pegando toda a tela. Porém, o conteúdo do site tá pegando somente centralizado. Então, eu vou corrigir isso. Então, eu vou voltar. General. Layout. E coloco em 1.200. Vamos ver se vai ficar alinhado. Tá alinhado. Qualquer coisa, a gente pode voltar aqui e ajustar. Agora, vamos voltar no nosso cabeçalho. Então, header. Logo. Beleza? Aqui a gente tem o nosso logotipo, certo? E temos aqui o menu e esse botão. O menu é o seguinte. É o menu padrão mesmo. Não tem muito o que mexer. A gente alterou lá no WordPress. Ele já vem pra cá. Daquele jeito, tá? O que você pode fazer aqui é ajustar o design. Mexendo as cores. Beleza? Mas nesse caso, as cores já ficaram boas pra mim. Mas caso você queira mexer, você consegue aqui ajustar as cores, fontes, enfim, tá? Já esse botão, galera. Vou clicar aqui em editar e vou clicar em login. E aí eu vou redirecionar ele pra tela de profile. Então, eu vou copiar isso daqui do CTRL V. Vou clicar aqui em páginas. E vou adicionar pro profile. Se a pessoa estiver logado, beleza? E aí ele já vai pro perfil dele. E se ele não estiver logado, vai aparecer o formulário pra ele se cadastrar. E eu colo aqui. Aqui publicar. Perfeito. Vou voltar mais uma vez. Voltei aqui em general. E veja que esse header é transparente. O que é header transparente? É quando uma parte do site fica em cima do nosso cabeçalho. O que eu posso fazer? Vou vir aqui transparente header. E vou vir aqui, ó. Desabilitar essa opção. Dessa forma eu vou deixar o meu cabeçalho na parte de cima e isso daqui embaixo, tá? Desse jeito aqui. Outra coisa que eu recomendo, galera. Tá vendo que tem uma linha aqui? Eu não quero. Isso aqui me incomoda. Eu vou vir aqui, ó. Passo o mouse aqui em cima. Vem nessa parte, ó. Main Raw. Ok? Vem em design. Tá vendo aqui, ó. Border. Tá vendo que tem aqui um pixel? É exatamente essa pequena bordinha aqui, ó. Eu caso era. Pronto. Ela sumiu. Beleza? Volto aqui. Ficar em publicar. Perfeito. Beleza. Vamos voltar aqui. E no header de novo. E vamos vir aqui em general. E vamos ver como que tá no mobile. Então, eu clico aqui, ó. No mobile não tá bacana. Eu vou selecionar. Eu vou fazer o seguinte. No mobile eu não vou mostrar o título. Veja que aqui, ó. Eu só tô mexendo no mobile, certo? Então, eu consigo mexer aqui e não alterar o desktop. Eu vou selecionar somente o logo. Beleza? E se eu voltar aqui no nosso desktop. Ele tá mostrando exatamente do jeito que tava anteriormente certinho, tá? Publicar. Como que a gente pode melhorar esse cabecello aqui, Rafael? Eu volto aqui, ó. Eu vou deixar ele Stick Header. E aqui a gente pode selecionar. Vou querer sim. E quando eu descer o escudo do mouse, o que vai acontecer? Esse Header vai ficar me perseguindo, tá vendo? Dessa forma, eu faço eleita a navegação do usuário. Mas caso você não queira, você vem aqui e coloca no. E se eu descer o escudo do mouse, o que vai acontecer? Ele não vem mais, tá? E aí você escolhe o que você quer, tá, galera? Inclusive, você pode habilitar ele pro mobile também. Só que no mobile eu acho que fica estranho. No desktop, porque fica bacana. Tem que publicar. Beleza. Caso você queira ajustar, enfim. Já mostrei toda a base aqui pra você fazer o ajuste que você quiser. Eu vou voltar. E vamos agora pro nosso footer. Que é o nosso rodapé. Ó, se eu descer até o final aqui o escudo do mouse, é essa partezinha aqui. O rodapé não tá feio, tá? Essa cor aqui é estranha. Vem aqui em footer. Primeira coisa que eu vou fazer, galera. Ultimamente eu tô curtindo mais rodapé simples. Com menos coisas, tá? Menos widgets, menos textos. Você pode vir aqui, ó. Em cada um desses widgets e editar. Ah, eu quero colocar um texto sobre uma empresa. Eu quero colocar links aqui. Você vai clicando aqui em um por um, ó. Configurações. Ou então você clica aqui mesmo, ó. Clica aqui em que eu entendi. Ele já tá aqui, ó. Pra você alterar, mexer. Enfim, tá bom? Só que eu não vou querer esses widgets. Então, como que eu excluo? Simplesmente eu vou clicando aqui no X, ó. Eu vou escolhendo um por um. Vamos ver? Beleza. Vou vir aqui em Copyright. Configurações. E aqui eu vou colocar, ó. Eu posso deixar aqui, ó. Esse Copyright, símbolo. O ano. Pra ele puxar o ano vigente. E aqui eu vou digitar, ó. Sala Ninja. 2021. Na verdade, 2021 já tá ali, né? Sala Ninja. Todos os direitos reservados. Vai publicar. Aqui. As nossas redes sociais. Mas antes, deixa eu só alterar o seguinte. Deixa eu clicar aqui, ó. Nessa parte de configurações. Eu vou voltar um aqui. Vou vir em Design. Vim aqui em Footer Background. E vou colocar um background puxado pro preto. Eu acho que foi o mais bonito. Agora sim. Eu vim aqui nas minhas redes sociais. Design. Em Background. Eu vou colocar branco. Isso daqui. Eu vou tirar a opacidade. Pronto. Olha como ficou mais bonito. Beleza? Vou voltar aqui mais uma vez. Clico aqui, ó. Design. Eu vou deixar a cor branca. Que dá um destaque melhor. Clico em Publicar pra ir salvando as alterações. E a gente não ir perdendo isso daqui, beleza? Perfeito. Nosso rodapé tá configurado, tá, galera? Então. Cabeçalho feito. Rodapé também. Vamos trabalhar um pouquinho o design das nossas páginas agora. Começando pela Home. E vamos uma por uma. Beleza? Pra editar todas as páginas aí. Então vou voltar aqui. Inclusive, galera. Vocês podem voltar aqui. Você pode ver que o tema tem várias e várias opções. Eu trabalhei somente essas três. Pra essa aula não ficar muito longa, tá? Vou colocar aqui no X. Beleza? Aqui tá nosso site. Todo ele foi feito com Elementor. Beleza? Então vamos começar editando aqui o nosso... Nossa página Home. Depois a gente vai pra página de cursos. Sobre, contato e assim sucessivamente, tá? Então vamos vir aqui em editar com Elementor. Carregou aqui pra gente. E vamos continuar, tá? Aqui a gente vai mexer na nossa Home Page. Tá vendo que tem esse espaçamento, galera? Vou minimizar aqui. Tá vendo que tem esse espaçamento? Você pode manter, tirar, enfim. Eu vou mostrar, tá? Seguinte. Aqui a gente vai trabalhar o Elementor. O Elementor é o nosso consultor de páginas. Ah, quer um botão na página? Simplesmente você arrasta e pronto. Já tem um botão aqui pra você poder configurar. Ah, quer um título, um texto, algo do tipo? Você arrasta pra cá e mexe, beleza? Ó, ele tem uma série de widgets pra gente poder mexer. Carrocel de imagem, classificação, avaliação, galeria. Enfim, beleza? Mas vamos continuar. Aqui a gente vai preencher com nossas informações, certo? Então deixa eu... Eu tenho os textos aqui. Vim aqui e colo. Ok. Porém, veja que ficou meio estranho. Eu vou vir aqui e vou diminuir um pouquinho essa fonte. Ó. Só pra ele ficar com essa crebre de linha. Assim fica melhor. Aqui. Vou traduzir também. E você consegue preencher o texto que você quiser. Inclusive, você fala, Félio, eu não quero esse título aqui ou esse texto. Botão direito do mouse e você clica em excluir. Beleza? Aqui a gente tem um outro texto. Você pode colocar, mexer, enfim. Nesse botão eu vou colocar aqui, ó. Ver. Cursos. Já é pra linkar pra nossa página de curso. E eu posso minimizar aqui, ó. Botão direito. Copiar o endereço do link. Eu volto e colo. Beleza? Perfeito. Como você fala, Félio, como eu utilizo esse espaçamento? Eu vou selecionar aqui a coluna avançado. Em vez de ter uma margem, ó. Na direita e na esquerda. Então, eu vou zerar essas margens. E vou zerar a margem superior também. Vamos ver como ficou? Pronto. Inclusive, galera. Você pode vir aqui em layout, ó. Na mesma coluna, ó. Também está na coluna, tá vendo? Vem aqui em layout. E em elemento vertical você coloca meio. Beleza? Talvez você pode tirar um pouquinho desse pad. E o conteúdo vai subir um pouquinho mais, tá vendo? Aqui a gente tem essa imagem. Eu vou deixar ela por padrão. Mas você consegue pegar uma imagem sua ou de algum instrutor aí do... Que você esteja trabalhando. Ou simplesmente você pode excluir essa imagem aqui, ó. Vem aqui na biblioteca de mídia. Você pode pegar alguma outra caso você queira, beleza? Por enquanto, eu vou manter essa. Vai atualizar. E aqui, ó. Tem essa parte que eu recomendo que você mantenha, tá? E você coloca os números aí do seu negócio. A quantidade de cursos online que você tem. Esse tipo de coisa. Alunos matriculados. Enfim. Por quê? Isso aqui gera credibilidade para o usuário poder comprar aí um treinamento seu, tá? Professores. Especialistas. Beleza? Inclusive, esses ícones, galera. Ah, quero trocar esse ícone, Rafael. Como que eu faço? Veja que a gente está mexendo no widget de caixa de imagem, certo? E aqui nesse widget de caixa de imagem, simplesmente eu clico aqui, ó. Arrasso para cá o arquivo que eu tenho no meu computador, uma imagem. E eu seleciono e clico aqui em CDMedia, beleza? Aqui eu vou digitar acesso ilimitado. Quer atualizar? Perfeito. Aqui a gente tem aqui, ó. Featured Cursos. Basicamente são os cursos mais populares ou cursos em destaque. Eu não vou utilizar essa listagem aqui, tá, galera? Eu vou mostrar duas formas de você fazer a listagem. Então, vamos lá. Presta bastante atenção nessa parte, beleza? Cursos completos. Eu vou digitar. Vou vir aqui. Eu vou utilizar a fonte Rubik. Eu acho que vai fazer mais sentido. Você vê que ficou até um pouquinho melhor, tá vendo? Talvez eu vou aumentar um pouquinho esse tamanho. 48, beleza? Aqui. Veja que, ó. Esse é a paleta de cores do Elementor. E esse é do tema. Como a gente tá utilizando o tema, eu posso vir aqui e trocar. Pra ficar mais bonitinho. Beleza? E aí, o seguinte. Você fala, Fé, quando a pessoa clicar aqui. Como que eu faço pra ir lá pro meu treinamento? Ah, sei lá. Eu quero que esse daqui seja o meu curso de Photoshop. Ó. Ciri Media. Vem aqui, Photoshop. Vem aqui, ó. Curso de Photoshop. Ah, como que eu faço pra alincar? Deixa eu só. Vamos lá esse daqui. Foto... Cadê? Photoshop. Aí. Clicar em atualizar. Como que eu faço pra pessoa clicar aqui? Ela ir lá na página individual do meu treinamento pra ela fazer a compra. Eu vou vir aqui, ó. Vou deixar essa página aberta. Abrir a nova guia. Vamos aguardar carregar. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui nesse ícone do WordPress. Vou vir aqui em Cursos. E veja que eu tenho aqui a opção Ver. Se eu copiar aqui, ó. Botão direito de copiar o endereço do link. Eu consigo copiar o link da página desse curso. E eu simplesmente poderia vir aqui e colar o link. Dessa forma, quando a pessoa clicar aqui, ela vai parar lá na página desse curso específico. Vou colocar aqui nesse olhinho em Ver alterações pra mostrar na prática pra vocês, tá? Então, vou descer aqui o escuro do mouse. Vou clicar aqui, ó. Curso de Photoshop. A pessoa já vai cair aqui. Só que aí, galera. A desvantagem é o seguinte. Você tem que fazer isso pra todos os cursos. Então, vou alterar a imagem aqui. E alterar o título. Colocar o link pra cada um dos meus treinamentos. Só que eu imagino que você vai cadastrar sem treinamentos. Não faz o menor sentido você ficar fazendo esse trabalho manual. Rafael, tem como eu consertar? Sim. Você pode fazer de forma manual. É a primeira forma que eu mostrei, beleza? Funciona. Só que aí vai dar trabalho. Segunda forma. Se você pesquisar aqui, ó. Learn Press. Você tem aqui, ó. Recentes Cursos. Deixa eu até abrir aqui uma nova... Uma nova sessão. Só pra mostrar pra vocês. Eu vou destacar aqui de novo. Learn Press. Recente Cursos. Só que aí, ó. Ele vem dessa forma. Você teria que utilizar código CSS pra poder mexer nisso daqui. Beleza? E aí a gente teria que mexer com código, enfim. Eu também não recomendo fazer esse método. Mas eu tô mostrando pra vocês aqui. Pra vocês saberem que ele existe, tá? Inclusive, se você quiser ver os outros... O Inits, que tem o próprio Learn Press. Você consegue ver aqui, tá bom? Mas eu vou excluir. E aí, qual que é o método que eu mais recomendo? Ele vai ficar igual ao nosso site modelo, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele vai ficar desse jeitinho aqui. Tá vendo como fica mais bonitinho? A gente só vai fazer uma vez. E ele vai se aplicar a todos os cursos que você focar. A gente vai dar a cena no site. Como que a gente vai fazer? Utilizando o Elementor Pro e o JetEngine. Ok, galera? Então, vamos lá. Se você fala que eu não tenho dinheiro pra investir no Elementor Pro, no JetEngine. Cara, então faz o primeiro método que eu mostrei. O manual. Se você puder investir. Mas, de qualquer forma, você vai pagar muito barato. Porque a gente vem disso aqui direto na minha loja oficial aqui do canal, tá? O link vai estar na descrição. Aí você precisa comprar uma licença do Elementor Pro e uma do CocoBlock. CocoBlock já viu o JetEngine e os outros plugins do CocoBlock também. Depois de ter realizado a compra, a gente mesmo já faz ativação pra você se você comprar o link que está aí na descrição, beleza? Então, eu vou vir aqui, adicionar novo. E vou instalar tanto o Elementor Pro quanto o JetEngine e já volto aqui com vocês. Perfeito. Já instala aqui o Elementor Pro, o JetEngine. E através dele a gente vai conseguir criar uma listagem personalizada de forma dinâmica. Ou seja, se cada um curso, ele já vem nessa listagem personalizada que você vai criar do jeito que você quiser, tá? Então, vamos lá, galera. Vocês vão curtir bastante, beleza? Fica aí pra você poder aprender isso daqui. Inclusive, eu tenho um treinamento completo ensinando sobre o JetEngine. Se você curtir sobre ele, acessa o link da descrição aí, meu treinamento JetEngine Pro, você vai curtir ainda mais, ok? Mas vamos lá. Veja que aparece aqui, o JetEngine. E a gente vai criar um listing, um listing personalizado, ok? Então, vem aqui a DDNew. Aqui a gente tem posts. E aqui, ó, eu quero fazer o quê? Eu quero criar um list de um curso. Então, seleciona aqui o Cursos. Aqui eu vou colocar Cursos. E coloca Loop. Fábio, por que você coloca Loop? Porque eu gosto de renomear dessa forma, tá? Basicamente, a gente vai estar criando um loop mesmo. Um loop infinito que vai aparecer todos os cursos nossos. Mas aí você pode renomear do jeito que você quiser. E eu gosto de utilizar essa nomenclatura. Pra depois eu achar de forma mais fácil quando eu for puxar ela. Eu vou vir aqui em Create List Item. Mas fica tranquilo. Rafael, eu não tô entendendo nada. Essa parte aqui. Fica tranquilo que você vai entender. Clica aqui. Carregou pra gente. Então, eu vou vir aqui, galera. Adicionar uma nova estrutura, beleza? Essa nova estrutura aqui no Elementor a gente chama de Sessão, tá? Eu vou vir aqui em Configurações, List Inserings. E vou vir aqui em Preview Widget. Deixar mais ou menos em 400, tá? Beleza? Vou vir aqui. Veja que quando a gente liberou o Elementor Pro, esses widgets que antes estavam travados, a gente consegue mexer neles agora. Caso você queira mexer em algum desses widgets, você vai ter a opção, tá? Além de você ter um conteúdo dinâmico, você consegue mexer nisso daqui. Vou vir aqui em Dynamic Image. Vou arrastar pra cá. E veja aqui, ó. Post Thumbnail, ele já vai puxar um treinamento meu, um curso. Veja que eu puxei aqui através do Widget Dynamic Image. Porém, você vem aqui no básico, Imagem. Com o Elementor Pro, você consegue fazer isso também com esse Widget aqui, ó. Você vem aqui, ó. Em Tags Dinâmicas. Vem aqui em Feature Imagem. Ou seja, Imagem de Destaque. Ok? Deixa eu excluir. Basicamente, são dois caminhos diferentes pra fazer a mesma coisa, tá? O próximo que eu vou puxar, deixa eu ver aqui, vai ser o título do curso. Então, puxar pra cá. Veja que aqui, ó, ele já puxa o Title automático. Mas caso não tenha aparecido o seu Title, você vem aqui, ó. Post, né? E seleciona aqui Title, beleza? Ah, Rafael, eu quero puxar com o Elementor. Mesma coisa. Puxa aqui o título. Vem aqui em Tags Dinâmicas. Post Title. Beleza? Quando a gente tá mexendo nesses Widgets aqui, a gente tá mexendo no índice do Elementor. Quando a gente tá mexendo nesse List em Elementos, a gente tá mexendo nos Widgets do Jet Engine, tá? Do Coco Block. Mas os dois vão funcionar da mesma forma, tá, galera? Selecionei. Vim aqui em Estilo. Deixa eu pegar a nossa corzinha aqui. E pegar esse azul, que vai ficar bonito, né? Vou deixar esse azul mesmo. Vou colocar o Rubik, que é uma fonte que passa confiabilidade. Ou seja, pra um site que a gente tá fazendo aqui, vai ajudar bastante. Ó. Na verdade, eu vou até deixar outra cor. Vou aumentar um pouquinho essa... Com um pouquinho negrito. Pronto. Ok. E aí, o que eu vou fazer agora, galera? Vamos puxar uma breve descrição. Como que eu puxar essa breve descrição? Eu posso vir aqui da NAMG Feed de novo. Venho aqui, ó. E procuro... Except. Ele vai puxar a breve descrição. Inclusive, eu consigo diminuir o tamanho, ó. De palavras que eu quero. Nesse caso, ele tá puxando a descrição completa, mas não tem problema, tá? Se você não tiver aparecendo, você pode marcar essa opção aqui, provavelmente vai aparecer, tá? A gente também tem o Post Content, que vai puxar todo o conteúdo do curso que você cadastrou, tá? Lembrando que todas as informações que a gente tá puxando são informações que a gente cadastra lá na aba de cadastrar os cursos, tá, galera? Se você ficou com dúvida, você volta lá naquela parte que eu mostrei pra vocês, tá? Então, eu vou selecionar aqui. Por algum motivo, essa parte não tá funcionando. Normalmente funciona, mas não tem problema. E foi aquela breve descrição que a gente colocou. O que eu vou fazer? Vou voltar aqui. Tipografia. Fica tamanho 14. E vocês são uma tipografia um pouquinho diferente. Deixa eu pegar aqui um... Monte Serrac, eu acho que vai ficar melhor. Beleza? Posso tirar aqui um pouquinho da altura da linha. Deixa eu mais ou menos assim. Perfeito. Deixa eu ver aqui o nosso site de exemplo. E tá com menos textos, tá? Rafael, eu quero diminuir esses textos. Não é aqui que você diminui. Você teria que voltar lá na parte de cursos, né? Então, em Killer Press, Cursos. A gente tá mexendo aqui no WordPress, né? Então, vim aqui, edição. E você vem aqui, ó. E diminuir esse texto. Deixa eu diminuir aqui pra ver. Pra atualizar. Vou voltar aqui e dar um F5. Somente pra ver se o texto vai vir menor. Já viu, ó. Que veio menor. Ou seja, esse campo aqui. A gente tá puxando de forma dinâmica. Esse campo aqui de resumo. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Vou adicionar o botão. Quando a pessoa clicar, ela ir lá pra minha página do curso. Então, eu posso utilizar esse botão aqui, ó. Ou... A gente pode utilizar o Dynamic Link. Ó, eu vou arrastar pra cá. Aqui, eu coloquei V Detalhes. Beleza? Vou vir aqui em Estilo. Cor de fundo. Vou selecionar e colocar esse azul. Na verdade, esse daqui eu acho que vai ficar melhor. A cor do texto. Colocar branco. E aí, eu vou dar um Padding. Pra deixar esse botão um pouquinho gordinho. E vou adicionar um arredondamento nele. Beleza? Vou ficar mais ou menos assim, ó. Deixa eu só adicionar um pouquinho mais de peso na minha fonte. Perfeito. Vou clicar em atualizar. Tá aqui o nosso botão. Inclusive, você pode... Ah, quero diminuir. Acho que eu vou diminuir, que vai ficar melhor. Beleza. Esse Dynamic Link, galera, ele já vai puxar o Permalink. Que é o link de cada curso de forma automática. Então, não precisa mexer. Se você estiver utilizando o botão aqui do Elementor normal. Ó, o botão. Você pode utilizar também, tá? Aqui em Link, você vai vir aqui, ó. Tag Dinâmicas. E vai vir aqui, ó. Push URL. Vai funcionar da mesma forma, tá? Vou excluir. Vou selecionar aqui a minha coluna. Vou vir em estilo. Por que eu tô fazendo isso? Pra adicionar uma corzinha de fundo e uma sombra. Um sombreamento, porque vai ficar melhor, tá? Então, eu vou vir aqui com a cor branca de fundo. E vou adicionar um sombreamento, ó. Vim aqui em borda, sombra do bloco. Normalmente, a pessoa, o amador que tá criando o site, ele adiciona sombra no bloco e já deixa assim, tá? Mas eu não recomendo. Por quê? Tá feio. Beleza? Então, eu vou voltar aqui. Primeira coisa na borda. Tá vendo aqui nos botões? A gente tá utilizando todo esse padrão arredondado no site. Todo esse padrão arredondado. O que eu vou fazer? Vou colocar arredondamento aqui também. Ó, você pode ver que já arredondou as bordas. E aí, aqui em sombra do bloco, essa sombra tá muito forte. A gente tem que diminuir um pouco a opacidade. Eu vou deixar mais ou menos assim, uns 25 de borrar. Clico aqui, ó, e diminuo essa opacidade. Esse RGBA, galera, significa red, green, blue. E esse A significa opacidade. Tá vendo que tá aí 0.5? Se eu diminuir aqui, ó, ele vai diminuir a opacidade da minha borda. E eu vou deixar mais ou menos uns 15%. A gente não precisa de mais que isso, tá? Ó. Você vê que já ficou bem melhor. O efeito ficou mais suave. Só que aí, muitos iniciantes já erram aqui também. Já acham que tá bom. Mas ainda não tá bom. E eu explico o porquê. Você vem aqui na coluna avançado. Ele tá com pouca margem dos lados, ó. Tá muito colado o conteúdo. Recomendo você vir aqui em page. E mexer um pouquinho aqui, ó. Pra deixar um pouquinho mais de borda aqui pra gente. Tá vendo, ó. E óbvio. Vamos vir aqui em layout e espaçamento dos widgets. Então, se lembra, eu tô aqui na coluna. Pra você não se perder, tá? Estou aqui na coluna. Layout. Espaço entre os widgets. E aí eu consigo aumentar. Beleza? Aumentar ou diminuir. Vou cá e atualizar. Perfeito. Aqui tá a nossa listagem. Agora, como que eu puxo isso pra dentro da página, Rafael? Vamos vir aqui, ó. Sair para o painel WordPress. Fazer bem passo a passo com vocês pra não ter erro, tá? Vou vir aqui, páginas. Vou vir aqui em home. E vou vir em editar com Elementor. Beleza. Carregou aqui a página pra gente. Tá vendo? Então, esse anterior eu vou excluir, tá? Vou excluir. Adicionar aqui, ó. Clicando nesse mais, ele já adiciona uma seção pra mim, tá, galera? De uma coluna mesmo. Eu venho aqui e dito Grid. Cadê? 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 Listing Grid. É esse o Elite aqui, tá? Toma cuidado pra você não pegar algum outro errado. Senão não vai funcionar. Tem que ser esse. Eu vou arrastar ali pra cá. E aqui em Listing, eu vou ditar Loop. Você lembra que eu tinha renominado como Loop? Porque aqui já puxo mais fácil. Sempre coloca esse nome. Fica mais fácil pra mim, tá? Preencho aqui, ó. E pronto. Uma coisa que eu recomendaria você fazer é deixar todos com, é, basicamente, a mesma quantidade de linhas no resumo, tá? Então, eu vou voltar aqui. Deixa eu só editar meus cursos. Deixa todos com essa mesma quantidade de descrição pra gente não ter esse efeito aqui, ó. Um pegando uma parte, outro pegando um pouquinho maior. Eu acho feio, tá? Então, eu vou alterar aqui rapidinho e já volto. Eu já alterar os ensinamentos, galera. Vou dar um F5 só pra gente atualizar a página aqui. E vocês vão ver que eu alterar aqui nos meus cursos. E aqui na minha listagem já vai puxar automático pra mim, tá? Ó, já puxou automático. Beleza. Eu posso selecionar aqui, ó. Ah, quero duas colunas, Rafa. Altera. Ah, Rafa, quero uma coluna só. Ah, Rafa, quero quatro colunas. Ó, que interessante. Ó, que fácil, galera, isso daqui. Ó, como que vale a pena você entender e saber sobre o Jet Engine pra você criar esses posts personalizados, tá? Inclusive, lá no meu treinamento, a gente cria um site todo dinâmico, criando um site de imobiliária, beleza? O link vai estar na descrição pra vocês. Mas vamos continuar aqui, ó. Ficar em atualizar. Ah, Rafa, eu quero mostrar mais posts. Nove. Ele vai liberar nove posts. Aqui na página home eu vou deixar somente seis, tá? Pra não ficar muitos cursos aqui. Ok? Eu acho que vai ficar a página muito grande. Mas eu vou deixar assim. Só que depois, na página de curso, a gente vai trabalhar um pouquinho mais. E, inclusive, a gente vai ter aí um filtro pra poder filtrar os cursos, tá? Então, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Ficar em atualizar. Vou colocar aqui em alterações. Pra vocês verem que é o seguinte. Quando eu clicar aqui, ó, no botão, eu vou ser redirecionado pro WordPress. Se eu vim aqui, ó, no e-commerce, ver detalhes, eu sou redirecionado também. Só que aí, uma coisa que aconteceu aqui, galera. Se você quiser clicar na imagem e ser redirecionado pro curso também, eu acho interessante a gente fazer isso. Se você passar o mouse aqui em cima, ó, tá vendo aqui, ó, cursos loop? Eu posso clicar aqui, ou posso voltar aqui, ó. Tem de atingir listings e editar. Posso vir aqui ou aqui, tá? Então, vamos editar nosso listing e adicionar o link na imagem também. Até mesmo pra vocês aprenderem como que faz. Então, seleciona aqui a nossa imagem. Cadê? A gente tem aqui, ó, link imagem. Mantenho. Posso deixar a permalink mesmo, atualizo. Vim aqui na minha página, dou uma F5. E, ó, agora quando clicar na imagem, ele já vem pro curso certinho, ó. E cada curso ele vai corretamente, tá? Beleza? Vamos continuar aqui na nossa página home. Aqui, você pode manter esses números. Eu acho interessante, eu acho bonitinho. Então, eu vou manter. E aqui você consegue colocar o número final. Quando a pessoa carrega a página pela primeira vez, ele mostra o computador subindo dessa forma. Eu acho que fica bem bonitinho, tá? Deixa eu ver aqui no meu site exemplo, como que eu escrevi. Então, aqui, alunos. Você consegue mexer, tá, galera? É questão de animação aqui, o número final, o número inicial, beleza? Eu vou manter esse padrão aqui somente a título de aula, beleza? Mas aí você consegue mexer de acordo com o site que você estiver criando. Seja pra você ou pro seu cliente. Professores especialistas. Isso daqui. Eu vou excluir. Essa parte de categoria, você consegue fazer a lincagem também, né? Você poderia fazer de forma automática. Ou, você consegue fazer de forma manual. E aí, só você vir aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Learn Press. Cursos. Categorias. Você pode copiar o URL de cada uma das categorias e colar aqui, ó. Alterando as imagens. Enfim. Mas, por enquanto, eu vou tirar essa parte, porque eu não quero que esse site fique muito grande. Até mesmo porque eu sou cadastro aqui a poucos cursos, tá? Esse aqui também, esse bloco eu não quero utilizar. Isso daqui, seria interessante pra você chamar novos instrutores pro site. Se você for utilizar isso daqui, ó. Você pode colocar, ó. Seja um instrutor, tá? Eu sempre erro falando. E aí, o que você faz? Você vem aqui em páginas e você pega a página de Seja um Instrutor, ó. Vou pender nesse do link. Vem aqui e cola, tá bom? Mas também não vou utilizar. Aqui. Parceiros. Você pode tirar esses parceiros e colocar depoimentos, tá? Interessante que nessa parte aqui tem algo que gere credibilidade pro seu negócio. Seja parceiros, seja depoimentos, depoimentos de imagens, vídeos, textos, enfim. Beleza? E aí, galera? Tá vendo esse título aqui, ó? Ele tá pequenininho? E tá vendo esse aqui que tá grandão? Vamos manter a padronização. Eu vou selecionar ele, ó. Copiar. Venho aqui, ó. Colar estilo. Centralizo. Beleza. Aqui, você pode adicionar um depoimento de algum aluno seu. Inclusive, aqui você consegue alterar a imagem, tá? E como você já tem o Elementor Pro, se você digitar aqui, ó. Você tem aqui, ó. Testemunho e carrossel, que basicamente é depoimento. Você poderia arrastar pra cá também, ó. E personalizar depoimentos dessa forma, tá bom? Através de um carrosselzinho. Fica bem bacana. Aqui, eu vou digitar. Esse texto aqui padrão mesmo, tá bom? E aqui, eu vou linkar com o nosso objetivo do site. Qual que é o objetivo desse site? Vender curso. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ver cursos, ok? Tome cuidado pra você acabar adicionando coisas que não estejam de acordo com o objetivo do seu site. E aí, você fica um site gigante, com um monte de coisa, mas que só vai atrapalhar a experiência do usuário e não vai gerar conversões, tá, galera? Minimizo. Botão direito. Comprar o endereço do link. Volto. Seleciono o colo. Dou um atualizar. Perfeito. A nossa página está criada. Funcionando, tudo bonitinho. Porém, vamos dar uma olhadinha no mobile como que ficou. Eu clico aqui, ó. Modo responsivo. Venho no mobile. Vou subir aqui. Ok. Essa parte tá bacana. Então, eu vou manter assim. Beleza? Aqui também já tá bacana. Aqui também já tá bacana. Aqui já foi otimizado. Aqui também. Só que dá uma olhadinha no nosso loop aqui, ó. Como que ficou o nosso grid. Ele ficou feio. Tá tudo esmagado. Eu já vi um monte de gente se desesperar por causa disso. Mas é por falta de conhecimento, tá? Porque é só você selecionar isso aqui. Vim aqui em Colunas, Number. E vejo que tem um ícone de mobile. Ou seja, eu consigo alterar e não vou alterar o desktop. Seleciono. Coloco uma coluna e pronto. Beleza? Vamos ver o restante como tá. Tudo certinho. E se eu voltar agora. Fico aqui no X ou aqui, ó. No desktop. Vocês podem ver que aqui, ó. Continua com as três colunas normal. Clica em Atualizar. E perfeito. Vou vir aqui, ó. Sai para o painel. Então, posso colocar aqui nesse olhinho. Vamos vir agora na página de cursos. Para a gente poder editar. Carregou aqui para a gente. Vou vir aqui, galera. Editar com o Elementor. Para a gente poder editar essa página aqui de cursos. Beleza? Vamos agora carregar. E eu vou mostrar uma coisa bem interessante para vocês. Vocês vão curtir bastante. Deixa eu só aqui alterar os textos, ó. É bem simples para você alterar, tá? Você pode colocar o que você quiser aqui. Beleza? Vou alterar. Inclusive, galera. Está vendo essa seção aqui, ó. Eu posso selecionar. Vim em Estilo. E aqui em Tipo de Fundo. Eu consigo alterar esse fundo aqui, caso você queira, tá? Você pode vir aqui na coluna. Ó. A imagem está aqui. Eu posso tirar essa imagem e colocar alguma outra. Você fala, Rafael. Eu quero trabalhar um background diferente. Você sobe a imagem aqui para o seu painel Wordpress. E aí você seleciona aqui, ó. Qual o background que você quer, tá bom? Depois você vem em Inserir Mídia. E aí essa imagem de fundo vai ser trocada, tá? Mas beleza. Vamos continuar aqui, ó. Eu vou selecionar essa coluna. Vim em Avançado. E fazer o mesmo esquema que eu fiz com o outro, tá? Para fazer isso aqui de uma forma mais rápida. Eu clico aqui. E coloco o zero. Que ele aplica em tudo. Pronto. Dessa forma, a gente tem aqui, ó. Vocês estão pegando toda a tela. Vai atualizar. Beleza. Veja que a gente tem esse bloco que vai se repetir, ó. A gente já fez esse bloco na Home, se lembra? A parte aqui de cursos. Aqui a listagem. O que eu poderia fazer? Continuar aqui, né? Então, editar o texto. Alterar as informações. Depois puxar o nosso grid personalizado. Você lembra que a gente tinha criado? Ou, para fazer isso aqui mais rápido, galera. O que eu consigo fazer? Eu vou vir aqui, ó. Na verdade, posso até ficar nesse olhinho. Eu vou lá na minha página Home. Então, eu clico aqui na Logo. Eu vim para Home. Vou caditar com Elementor. E aí, eu consigo copiar as configurações que eu já utilizei, tá? Vou vir aqui, ó. Copiar. Venho aqui. Na outra página que a gente está querendo agora, que é a página de curso. Botão direito, colar estilo. Essa seção aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Copiar. Venho aqui, ó. Botão direito. Colar. Ele vem aqui para baixo. Essa aqui já estava. Eu vou excluir. Esse botão eu vou excluir também. Clica em Atualizar. Perfeito. Esse aqui eu vou excluir. Eu quero algo mais simples, tá? Então, esses blocos assim, eu vou excluir. O restante você pode manter. E aí, é só você vir aqui, ó. E traduzir. Alterar as informações que você quer, tá bom? Então, por exemplo, cursos online. Aqui eu altero a descrição. Ah, quer alterar alguma fonte, alguma cor? Vem aqui em estilo. Você ajusta, tá? Aqui eu vou alterar. Professores especialistas. Aqui. Acesso ilimitado. Beleza? Aqui, ó. Milhares de cursos para você começar hoje mesmo. Somente um exemplo, tá? E aqui no botão eu posso colocar. Ver cursos. Ou fazer matrícula, enfim. Como a gente já está na página de curso, galera. Nem faz sentido a gente manter isso daqui, tá? Mas caso você queira manter. Aqui você pode colocar. Você quer ser um instrutor? E aqui eu linko para a página de instrutor. Um exemplo, tá bom? Mas nesse caso, eu vou tirar isso daqui. Vou chamar somente dessa forma. Quero mais clean. E aí, duas coisas importantes. Vou selecionar aqui a minha listagem personalizada. E aqui em push number, eu vou aumentar até o máximo que der. Tipo, 200, 2 mil, enfim. Por quê? Eu quero que todos os cursos apareçam aqui. Só que imagina que eu tenha 200 cursos. Como que o usuário vai fazer para achar o curso que ele quer mais fácil? Ele pode filtrar a categoria desse treinamento, certo? Como que eu criei esse filtro, Rafael? Bem simples. Deixa eu só vir aqui, ó. Deixa eu vir aqui para a minha página home. Cursos completos. Eu venho aqui e altero. Conteúdo. Cursos completos. Vou alterar aqui, bonitinho. Vou cair, atualizar. E eu vou deixar essa página aqui aberta. O Jacob Elementor. Daqui a pouco a gente volta aqui. Vamos criar os filtros. Vou vir aqui, ó. Painel do WordPress. Rafael, como que eu crie um filtro? Bem simples, tá, galera? Se você comprou lá na nossa loja virtual, Coco Block, você tem acesso a todos os plugins Coco Block. Um deles é o JetEngine, mas tem vários outros. São, se eu não me engano, mais de 19 plugins, tá? Você vem aqui em Coco Block. A gente vai ativar a licença oficial aí para você. Você pode vir aqui em Update Instalação. E aí você vem aqui em Instala também o plugin Smart Furies. Esse aqui, ó. JetSmart Furies. Através dele a gente vai conseguir criar filtros para poder facilitar a navegação do usuário aí que essa nossa... Nossa, nosso site é AD, tá? Então, eu vou cair em Install. Vamos agora carregar. E depois eu vou clicar em Ativar, beleza? Ó, ele já foi instalado. Já foi instalado. Vou cair aqui em Activate Plugin, né? Para ativar o plugin. Beleza? E aí, o que a gente vai fazer? Vou, na verdade, vou vir aqui, ó. Vejo que apareceu agora aqui Smart Furies. Vou vir aqui a do The New. Aqui eu vou estar filtro de categoria. Eu posso dar um Ctrl A ou selecionar aqui e copiar. E colo aqui, ó. Dando o Ctrl V, tá bom? Aqui, qual vai ser o tipo de filtro que eu quero? Nesse caso, vai ser um Checkbox List. Eu quero listar todas as categorias e o usuário vai selecionando qual que ele quer para poder comprar o treinamento. Aqui, galera. O que a gente quer filtrar? Um input manual, uma taxonomia? Na verdade, vai ser uma taxonomia que é uma categoria, tá? Aí você fala, Rafael, tá certo aqui, ó. Categorias? Não. Essas categorias que aparecem padrão é dos posts. Então, se a gente colocar isso aqui, não vai filtrar os cursos. Eu vou filtrar os posts. O que eu faço? Eu clico aqui e venho em Cursos, Categorias. Ou seja, Categorias do curso. Agora sim está correto. Feito isso, bem simples. Vou clicar em Publicar. Beleza. Lembrando, se tiver alguma categoria aí no seu curso que você não tenha cadastrado. Então, por exemplo, tem a categoria Webdesign, mas não cadastrei nenhum curso. Caso você queira mostrar essa categoria no seu site, você marca essa opção, ó. Mostrar termos vazios, tá? Eu volto aqui para a minha página. Vou dar um F5 para a gente poder carregar essas informações. E agora eu vou puxar esse filtro. Você fala, Rafael, como que eu puxo o filtro? Bem simples, ó. Se eu minimizar aqui as labinhas, vocês vão ver que vai estar aqui, ó. Filtros. E qual que foi o filtro que a gente criou? Checkbox Filter. Então, eu vou arrastar para cá. Aqui eu digito o filtro para ele mostrar qual o filtro que eu criei, que foi o filtro de categoria. Esse filtro é da onde? Do Jet Engine. Inclusive, a gente consegue utilizar esses Marifields para filtro de loja virtual também. Uma série de outros filtros, tá? Vou selecionar aqui. Pode manter a Jax. Beleza. E aqui eu recomendo que você crie um filtro. Então, eu coloco aqui filtro, categoria, por exemplo. Rafael, por que criar esse ID? Porque quando eu filtrar alguma coisa aqui, eu quero que pegue somente aqui. E o que eu faço? Eu seleciono aqui também, venho em avançado e eu colo esse ID que eu criei, beleza? Ou seja, quando eu clicar aqui, ele só vai filtrar isso daqui. Vamos supor que você tenha, sei lá, um slider aqui, alguma outra coisa. Ele só vai filtrar exatamente isso daqui. Inclusive, galera, você consegue fazer um slider de destaque também de curso, tá? Por exemplo, vim aqui em conteúdo. Nesse próprio listing grid, você tem a opção aqui de slider. Você pode habilitar, ó. Enable slider. E você cria um slider de curso também, tá? Você poderia fazer dessa forma. Deixa eu voltar aqui. Perfeito. Seleciono. Vim em estilo. Vou colocar aqui, ó. Em line. E aqui a gente vai configurando, tá? Vou selecionar aqui alinhamento, call center. Item. E você consegue mexer nas cores, espaçamentos, tá? Vou desativar o padding. Mexer aqui um pouquinho no checkbox. Eu consigo aumentar e diminuir o tamanho. Mexer um pouquinho aqui, ó. Pra dar uma alinhada. Deixar a alinhadinha. Vamos adicionar um espaço. Tá bom? Aqui checkbox icon. Label. Se você quiser, você pode colocar label. Você fala, Rafael, o que é isso? É aquele nome que a gente tinha colocado, ó. É esse daqui, ó. Filter label. Ele vai aparecer aqui, mas eu não quero, tá bom? Ficar em atualizar. Vamos ver se esse filtro tá funcionando, tá, galera? Então, eu venho aqui em ver alterações. Ah, só quero design gráfico. Selecionei? Só design gráfico. Quero design gráfico e tráfego pago. Aparecer os dois. Ah, não. Só quero tráfego pago. Seleciono. Ah, quero web design. Beleza? Tá funcionando certo no filtro. Então, basicamente, essa é a nossa página aqui de curso que tá feita, tá? Mas aí, com essa mesma base aqui, você consegue personalizar e criar do seu jeitinho aí. Caso você queira, ah, Rafael, eu quero adicionar um filtro diferente. Quero adicionar, sei lá, duas colunas aqui. Você consegue fazer, tá, galera? Essa base aqui, você consegue aplicar para o que você quiser. Vamos agora para a nossa próxima página. Então, fica aqui no olhinho, ó, ver alterações. Vamos para a página sobre. Clica aqui sobre ela, ó. Ela é bem tranquila de editar, beleza? A gente vem aqui editar com o Elementor. E aí, a gente vai mexer nela. Vamos lá? Ah, quero mexer nessa imagem de fundo. Vou selecionar aqui a coluna, vir em estilo. E vou mostrar aqui para vocês na prática como você poderia alterar, tá? Então, deixa eu pegar esse outro fundo aqui, inserir em mídia e pronto. Já alterei. Ah, Rafael, não gostei. Quero voltar. Você pode clicar aqui ou você vem nesse botão aqui, ó, histórico. Tá vendo? Bem aqui. Bem nessa parte, esse íconezinho histórico. Eu clico sobre ele e clico aqui, ó. Ele volta a edição do início do jeito que estava, tá bom? Caso tenha feito alguma coisa errada, algum probleminha, você volta o histórico dessa forma. Vou clicar aqui na coluna, avançado. E vou desativar aqui também, ó. Imagem, page, enfim. Ok? Aqui, eu posso colocar sobre nós. E aqui você vai personalizar, tá, galera? Não tem muito o que eu ensinar mais aqui para vocês, tá? Você vai personalizar. Então, ah, altera aqui os textos. Altera aqui também. Aqui você coloca uma imagem de você, da sua equipe, da sua empresa, do seu negócio, beleza? Aqui são basicamente duas colunas com alguns textos também que você consegue ir mexendo. Aqui é uma galeria de imagens. Inclusive, você poderia colocar o seu Instagram para aparecer aqui, ó. Para ele ser puxado de forma automática. Você fala, Félio, como que eu posso puxar meu Instagram para ele aparecer aqui? Aqui no meu canal do YouTube já tem um vídeo sobre isso, beleza? Então, se tiver interesse em aprender, já faz o seguinte. Depois vai lá no meu canal do YouTube, Salonin, já acessa ele. E aí você pesquisa sobre Instagram. E você vai encontrar como que a gente coloca o Instagram aqui, tá bom? E aqui mais textos e algumas outras informações, tá, galera? É só você alterando do jeito que você quiser. Aqui eu vou colocar recursos. O objetivo desse site é vender cursos, ou seja, é interessante que tenha botões em todas as páginas linkando para a nossa página de cursos para a gente poder vender. Cola aqui, atualizar. Basicamente dessa forma que a gente poderia mexer na página sobre nós. Ah, Félio, eu quero adicionar, sei lá, novos itens aqui, mexer na imagem, um vídeo. Só pegar aqui e arrastar até o local que você quer, tá bom? No caso aqui, o vídeo, você pega o link e cola. Aí ele vai substituir para você. Quer atualizar? Perfeito. Clica aqui no olhinho, ver alterações. A gente tem essa página aqui, ó, seja um instrutor. Mas, basicamente, ela é a página padrão aqui do tema, né? Se eu abrir essa página, uma nova aba anônima do meu navegador, ó, só ficar nesses pontinhos aqui, ó, aba anônima. Vou colar a página. Ó, ele vai pedir um login. Aí a pessoa consegue vir aqui na página de login, ou faz login, ou se registra, beleza? Deixa eu voltar aqui. E aqui a gente tem a página de contato. Como a gente tem o Elementor Pro, a gente tem o List de Forms, para a gente criar um formulário de contato com captura de leads. Acho que faz total sentido a gente implementar nesse caso aqui. Então, vamos vir aí, a gente está com o Elementor. E as configurações mais básicas, a gente já vai fazer aqui e depois adicionar o formulário. Então, eu vou selecionar aqui, vir em avançado. Vou desativar essas opções. Vou selecionar aqui, ó, a gente está com o Tato. Ok. Aqui tem o mapa, tá, galera? E aqui você cola o endereço, aí, da sua cidade, da sua região. Beleza, carregou aqui para a gente. Na verdade, eu já estou com o endereço aqui, eu vou colar. E aí, quando eu colo o meu endereço, ele já vai puxar o endereço aqui para mim, ó. E eu consigo dar um zoom bem em cima da minha localização, ó. Você pode aumentar e diminuir, tá? Fiquei aqui a Avenida Paulista em São Paulo somente de exemplo, mas aí você consegue pegar a sua região certinho, tá bom? Aqui, ó, se a gente está em Formal, ele vai habilitar esse widget aqui para mim, que é o widget de formulário. Então, eu vou tirar isso daqui. Vou pegar esse texto e colocar aqui em cima, ó. E vou selecionar ele e colocar Entre em Contato, né? Isso aqui você pode manter ou não. Eu acho que tem muita coisa aqui. Deixa eu tirar um pouco dessas informações. E aqui é o nosso formulário. Primeira coisa, eu vou renomear ele para Formulário de Contato. Aqui em Label, eu vou desmarcar. E aqui eu vou traduzir os campos. Então, por exemplo, nome. E-mail a gente pode manter. E aqui, ó, vou colocar a mensagem. Inclusive, você consegue colocar um campo aqui de captura e de telefone, por exemplo. Rafael, como que eu faço? Vem aqui, ó, pode manter como texto mesmo. E coloca o telefone. Ou você pode alterar para a Thel. Só que aí, ele vai seguir o padrão de telefone. Eu gosto de deixar o usuário digitar do jeito que ele quiser. Porque a gente coloca if, não coloca, enfim, tá bom? Pode arrastar para cá, ó. Aí fica tudo bonitinho aqui para você. Inclusive, você consegue aumentar o tamanho desses campos, tá vendo? Eu vou deixar aqui Small. Vem aqui, Button. Aqui eu vou enviar. Vou vir aqui em Estilo. E vou mexer um pouquinho nesse formulário. Para deixar um pouquinho mais bonito. Então, vou ver aqui em Field. Aqui em Borda, eu vou colocar zero. E vou adicionar o Background. Seleciona, ó. Pega uma cor bem clarinha. Que fica mais bonitinho, tá vendo? E aqui em Buttons. Vou vir aqui em Background. E vou colocar essa cor aqui, ó. Pronto. Volto aqui em Conteúdo. Ações após o usuário preencher. Coletar o lead, né? Coletar as informações dele. Recomendo você manter. E aqui, e-mail. Rafael, quando a pessoa preencher, vai para qual e-mail? O e-mail que você configurar aqui, tá bom? Então, coloca o e-mail profissional. O e-mail do atendente aí. Que vai responder as dúvidas dos alunos. Aqui, eu recomendo você traduzir isso daqui, né? Então, nova mensagem. Para você saber que está vindo do site. Beleza? Aqui, From e-mail. Você pega o e-mail do administrador também. E aqui, Reply to, ele sempre dá o bug, galera. Como que a gente resolve esse bugzinho aqui de não aparecer nada? Você que quer atualizar aqui, e clica aqui para atualizar a página que ele já resolve, tá? Beleza? Carregou aqui para a gente. Perfeito. Volto aqui no formulário. Porque ele não está todo configurado. Venho aqui em e-mail. E aqui, ó. Reply to, eu coloco e-mail no field. Por quê? Quando eu responder isso aqui, eu quero responder para o usuário que preencher esse formulário, tá bom? Aqui, opções adicionais. Quando a pessoa terminar de preencher, você pode dar uma mensagem de sucesso. E aí, coloca assim, ó. Formulário enviado com sucesso. E aí, você vai traduzindo os campos, tá? Ocorreu um erro. Campo obrigatório. Formulário inválido. Beleza? Clica em atualizar. Basicamente, a nossa página aqui está quase toda pronta. Aqui, você consegue colocar um FAQ, né? De perguntas frequentes. Isso aqui é bem importante, tá? Então, por exemplo. Seleciona aqui, ó. Os cursos têm garantia? E aqui nesse texto, você seleciona e coloca. Sim, se sim ou se não. Enfim, depende do jeito que você vai vender, tá? Sim, tem garantia vitalícia. Ou garantia de 30 dias. Ou garantia de 7 dias. Não sei. Aí, quando o usuário entrar aqui no seu site, ele vai vir aqui. Vai clicar, né? E vai mostrar para ele. O curso tem garantia? Sim. Vai mostrar. E aí, você vai fazendo o FAQ. Como eu acesso os cursos? Vem aqui. Através da página de login. E assim sucessivamente, tá bom, galera? É bem bacana isso daqui. Ficou bem bonito. E isso aqui ajuda o usuário a não ficar toda hora entrando em contato com você para dúvidas simples, beleza? Aqui são os parceiros do site. Inclusive, você pode fazer aquele mesmo esquema que a gente tinha feito. Na outra página, a gente tinha alterado essas informações, você lembra? Então, você pode vir aqui. Eu só vou lembrar o tamanho agora, mas... A gente aumentado a fonte também, enfim. Só para a gente manter a padronização, beleza? Feito tudo. Ajustou a página de contato. A gente pode vir aqui, ó. Sai para o painel. Porque quando a pessoa preencher esse formulário, além de virar para o seu e-mail, se você deixar marcada essa opção aqui, ó. Collect Submissions. Os usuários vão cair nessa página aqui, ó. Os leads, né? Você vai conseguir capturar direto no Elementor. Essa foi uma das atualizações aí que o Elementor fez, tá? A gente vem aqui em Elementor. Podemos vir aqui em Submissions. Pronto. Sempre quando alguém preencher alguma informação lá, além de ser enviado no seu e-mail, a pessoa vai cair aqui, ó. Com todas as informações dela. E depois você pode pegar isso aqui e exportar para Excel. Beleza, galera? Deixa eu voltar. Basicamente, o design das páginas a gente já fez. Listagem de produtos, né? Eu tenho uma maneira de falar listagem de produtos, mas é listagem de cursos. Beleza? Você pode fazer a mesma base para criar uma listagem de categorias. Vamos agora para a parte de integração de pagamento. Então, vou voltar aqui. Galera, como que a gente faz para integrar o pagamento? Tem duas formas, tá? Primeira, vem aqui em Learn Press. Settings, que significa configurações. Eu venho aqui em Payments. É a forma mais fácil de todas, tá? Deixa eu só... Talvez o português queria mostrar para vocês. Você coloca aqui, ó. Habilitar o formulário. Habilitar o login. Deixa marcado aqui também. Você consegue personalizar isso aqui, ó. Em vez de deixar dessa forma, você consegue colocar pedido, recebido, tá bom? Salva configurações. E vejo que por padrão ele já veio o Paypal. Então, isso aqui já adianta demais a gente, ó. Só vem aqui no Paypal. Você coloca suas informações aqui, ó. Então, coloca o seu e-mail da sua conta do Paypal. Você fala, Rafael, não tem uma conta lá no Paypal. Cria uma conta. Bem simples de fazer. Qual a sua conta criada lá? Você coloca o seu e-mail aqui e pronto. E até integrado. Sempre quando alguém pagar aqui no seu site, esse pagamento já vai lá para a sua conta do Paypal, beleza? Segunda forma. Vem aqui em Tools. Na verdade, é em Add-ons. Você consegue entregar o Stripe também, ó. Só que você tem que comprar a versão Pro do plugin, tá, galera? Ah, quero colocar o Stripe. Buy Now. Tem que comprar. Ah, quero colocar, por exemplo, o e-commerce. Deixa eu dar um Ctrl F aqui, ó. Ele tem o e-commerce também. Aí você consegue colocar Pix, você consegue colocar Mercado Pago, PagSeguro. Só que aí você tem que comprar esse add-onzinho aqui, tá bom? Que ele vai fazer a integração do e-commerce com o LearnPress. Caso você tenha interesse, você clica aqui em Buy Now e faz a compra. E aí você vai ter o plugin mais completo. Só que aí você pode começar só com o Paypal mesmo. E aí depois você pode, conforme o site vai dando certo, você pode comprar isso daqui. Ou se for para um cliente, você avisa dos custos para ele, né? Tem o custo aqui de comprar esse add-on, tem o custo aí do Elementor Pro, do Cocoblock, enfim. Mas geral, galera, quando você cria um site para um cliente, quem paga os plugins que vai utilizar no site não é você, tá? Se estiver fazendo isso, está fazendo errado. Quem paga é o cliente, beleza? Então, quando você passar o orçamento, já passa embutido todos esses valores aí para você não ter problemas, ok? Vamos agora. Login e registro. Então, toda vez que alguém não estiver logado no site, eu vou habilitar para ele fazer o registro. Como eu falei para vocês, você vem aqui em Profile e você habilita essas duas opções, tá bom? Para o usuário poder fazer o login. Então, se eu pegar aqui o site, vou abrir aqui a aba anônima no meu navegador. Fico nesses três pontinhos, nova janela anônima, cola aqui o site. Vem aqui em Login. Olha, ele vem para cá. Eu posso fazer o login ou posso me registrar. Por que está aparecendo essas duas informações? Porque eu habilitei aqui, beleza? Tradução dos campos. Se eu voltar aqui, galera, vocês podem ver que tem vários e vários campos que não estão traduzidos nesse site. Olha. Category, Lifetime, Target, Requirements. Enfim, tudo isso não está traduzido. Buy Now. Enfim, como é o plugin que não foi feito aqui no Brasil, a gente tem esses pequenos probleminhas. Mas é simples de a gente traduzir, tá? Deixa eu abrir aqui uma nova aba. Vou vir em plugins. Adicionar novo. Vou instalar aqui o Logo Translate. E através dele vai permitir que a gente faça essas traduções desses campos, tá bom? Vou ficar em instalar agora. E depois vou ficar em ativar. Ficar em ativar. Beleza. Vem aqui em Logo Translate. Vou vir aqui em plugins. E aí, qual plugin que a gente quer traduzir? É o LearnPrice, certo? Então, seleciono ele. Vem aqui, ó. Novo idioma. Tá vendo que não tem português? Vem aqui em Novo Idioma. Qual o idioma que eu quero traduzir? Português. Português. Seleciona e vem aqui. Começar a traduzir. Beleza. E aí, você tem que pegar o campo por campo que você quer traduzir e fazer a tradução. Então, por exemplo. Lifetime Access. Eu copio isso daqui. Volto. Coloco aqui, ó. Também queria aparecer aqui. Então, eu coloco aqui, por exemplo. Acesso Vitalício. Vou clicar em salvar. Posso ficar aqui em sincronizar. Se eu der em F5 aqui. Acesso Vitalício. Você foi traduzido. E assim por diante. Então, por exemplo, aqui. Overview. Vou selecionar. Seleciono. E aqui, qual que é a visão geral? Quer em salvar? Pode synchronizar só para ficar certinho. Dá um F5. Visão geral. E assim, campo por campo que você vai traduzindo. Rafael, qual que é a desvantagem? Cara, eu vou fazer de forma manual. Qual que é a vantagem? Você faz uma vez só. Beleza? Aquele campo ali, buy now. Cadê? Buy now. Seleciono. Eu vou traduzir para comprar agora. Beleza? Salvar. Tem que sincronizar aqui. Dá um F5. E aí, você vai fazer com o campo por campo. Tanto dessa página de dados de produto. Quanto para o usuário que já comprou um curso. Na página dele aí de perfil. Tá bom? Tem alguns campos para serem traduzidos aqui também. Você pode traduzir em cada um desses campos. Utilizando esse mesmo método. Beleza, galera? E agora, vamos falar um pouquinho sobre outras integrações. Já mostrei para vocês. Você vem aqui. Rafael, eu quero fazer tal coisa. Vem aqui em addons e vê se essa nova coisa que você quer fazer tem aqui. Aqui tem uma série, série de coisas que a gente pode mexer. Então, quero um certificado. Aqui você tem. Quero o coprodutor. Aqui você tem. E aqui você tem uma série de addons que você pode instalar. Esses addons aqui são pagos. Mas, se você for utilizar isso daqui. Vale a pena você comprar. Beleza? Uma outra coisa que é o seguinte. Ah, Rafael. Eu quero criar mais rápido ainda. Você pode vir aqui em temes. E aí tem alguns temas que são prontos para esse plugin aqui. O learn press. Por exemplo, esse tema aqui. Vou clicar aqui em ver demonstração. Vamos aguardar carregar. A gente tem esse eduma também que é muito utilizado. E ele já tem integração com o Elementor. Com esse plugin que a gente está utilizando. E aí você consegue pegar um tema ainda mais completo. Em vez de utilizar o cadência. Você pode pegar um tema que foi feito para utilizar com o learn press. Você pode ter esse tema aqui. Beleza? Você vem aqui em demonstrações. Ah, quero criar um site mais rápido. Você compra esse tema. Pega esse template aqui. Vamos aguardar carregar. E você consegue importar esse template aqui, galera. E aí você quer bem mais rápido. E você vê que ele é mais completo do que sempre que eu mostrei para vocês. Mas, óbvio, é um tema pago, tá? Ó. Ele tem uma listagem personalizada bem bacana também. Enfim. E ele já é integrado ao learn press que a gente está utilizando. Tem esse outro tema aqui também. Enfim, depois você pode vir aqui. Mas, em geral, o que eu indicaria para você se estiver fazendo um site EAD. É esse eduma. Que os templates que tem lá são muito bons. E custa aí somente 69 dólares, tá? Mas, óbvio, não tem dinheiro para comprar. Utiliza o cadente do jeito que eu mostrei aqui para vocês. Que funciona super bem também, tá? Basicamente, galera. É isso daí para a gente criar um site. Vamos agora fazer uma visão geral e ver se está tudo funcionando. Então, para a gente fazer uma visão geral. Eu vou copiar aqui o link. Vou vir aqui, ó. Nova janela. E vamos dar uma olhadinha. Ah, ó. Beleza. Estou aqui. Ver cursos. Ok. Quero comprar esse. Ver detalhes. Visão geral. O que vai me ensinar. Beleza. Comprar agora. Pronto. Ele já vem aqui para o checkout. E ele pede para mim fazer o login. Eu posso fazer o login aqui. Ou posso vir aqui, ó. E criar uma conta. Ele já permite eu criar a conta conforme aquela opção que eu obtei para vocês. Eu venho aqui, ó. Faço o pagamento. E aí, depois. Assim que eu fizer o pagamento. Ele já vai me redirecionar para a tela aí do curso. Que vai ser essa tela aqui do profile. E se você quiser ver os cursos, ó. Ah, como que o usuário vai ver o curso? Dessa forma. Esse curso que eu já comprei. Você lembra que lá no início do vídeo eu tinha clicado aqui? Ó. O usuário vai ver desse jeito aqui, ó. Os acessos ao treinamento, tá? E aqui vai mostrar todas as aulas que você colocou. Vai ter uma área de comentário. Inclusive esses campos que você consegue traduzir usando aquele método que eu falei para vocês. Enfim, nosso site aí EAD tá completo, redondinho, funcionando aí para você poder vender seus cursos online. Ou para você criar esse site aqui para um cliente. Fica muito top, tá galera? E aí, você chegou até o final do vídeo. Você curtiu esse conteúdo? Galera, esse site aqui EAD ficou muito top. Tanto em questão de design, em questão de funcionalidade. Você vê que é um site leve. Funciona super bem. Já é entregado aí com getos de pagamento. No caso, o PayPal. Mas eu mostrei para vocês aí como você pode entregar outros getos de pagamento também. Tem a área de login, a página com todos os cursos. Listagem personalizada que a gente fez aí utilizando o Get Engine, beleza? Mostrei Elementor, Wordpress, Learnpress. Enfim, galera. Um site redondinho que funciona super bem. E a gente criou aí de uma maneira bem simples e bem rápida, tá? E o legal diz que é o seguinte. Rafael, eu tenho meus cursos online. Eu quero vender dentro da minha própria plataforma. Você consegue, através desse método aqui, criar sua própria plataforma de curso. Segunda opção. Rafael, eu quero oferecer isso para um cliente. Tem um cliente meu que está precisando de um site EAD. Cara, pega essa mesma base aqui. Você consegue criar o site para ele e cobrar 3, 5, 6 mil reais, beleza? Lembrando que na hora que você for criar um cliente, você já passa no orçamento embutido o valor dos plugins. E talvez até na hospedagem também, tá bom? Porque quem tem que pagar os plugins é o cliente, beleza? Só para você entender como que funciona. E um terceiro ponto aqui é você criar o site e colocar outros instrutores para poder trabalhar aqui. Onde ele vai poder se cadastrar, cadastrar os treinamentos. E aí você pode cobrar uma comissão para a pessoa assar o site. Enfim, você consegue fazer isso também aqui dentro desse sisteminha, tá galera? Ficou bem top, bem completinho. Espero bastante que vocês tenham gostado. E o seguinte, se você curtiu, chegou até o final, já faz o seguinte. Esmaga, dá um like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo. Quais outros vídeos você quer ver no canal. E se ficou com alguma dúvida, comenta aí embaixo também, beleza? Inclusive, vou deixar aí embaixo na descrição o link aí das minhas redes sociais. Tanto do Telegram, quanto do meu Instagram. Lá tem um conteúdo diferenciado bem interessante lá para vocês, beleza? E óbvio, vou deixar o link dos meus dois treinamentos. Então, se você quiser, por exemplo, melhorar o design desse site. Aprender mais sobre Jet Engine, né? Sobre Smarter Filhos, que eu mostrei um pouco disso para vocês. E meus treinamentos aí na descrição ensinam tudo. Tudo o que você precisa para aprender e trabalhar de forma profissional. Criando sites aí para clientes, ok? Então, acessa os links da descrição, vê qual treinamento faz mais sentido e vem ser meu aluno. Beleza? Se você chegou até o final do vídeo, muito obrigado aí pela audiência. Um abraço e até a próxima. Valeu!